Senhoras e senhores, bom dia! Em instantes, daremos início ao workshop Queiram Tomar Seus Lugares Solicitamos a gentileza de manter aparelhos sonoros no modo silencioso Aos que forem subir ao palco, informamos que deve ser feito pelo meu lado direito, ao lado esquerdo de vocês Damos início ao workshop Inovação Farmacêutica A construção de uma estratégia regulatória para a inovação radical no Brasil A Anvisa agradece a presença de todos E saúda os participantes que acompanham o workshop de forma remota pelo link do Teams Temos a honra de receber para a abertura do evento os diretores da casa A quem convidamos para tomar seu lugar no palco A diretora da segunda diretoria, Meiruzi Souza Freitas Acompanhada do diretor da quarta diretoria, Romisson Rodrigues Mota E do diretor da quinta diretoria, Marcelo Mário Matos Moreira Com a palavra, o diretor Marcelo Moreira Bom dia, senhoras e senhores Sejam muitos bem-vindos à Anvisa Meu nome é Marcelo Moreira E eu estou ocupando a posição de diretor substituto da quinta diretoria da Anvisa Em nome da Anvisa Eu cumprimento os diretores aqui presentes Doutor Romisson Doutora Meiruzi Os representantes da área técnica Das áreas técnicas Aqui temos mais de uma área técnica da Anvisa Representantes da DIRIDOIS Da assessoria de comunicação da Anvisa E toda a equipe que participou para o sucesso e realização desse workshop Cumprimento também O presidente executivo da Associação Brasileira de Insumos Farmacêuticos Da indústria de insumos farmacêuticos A BICIF O doutor Norberto Prestes A coordenadora de assuntos regulatórios Que está acompanhando esse evento em formato remoto Doutora Valéria Rebeschini E a doutora Flávia Albuquerque Que apoiou Para que esse evento fosse construído e realizado hoje Cumprimento ainda os demais apoiadores do workshop E hoje nós iremos debater A criação de um parâmetro regulatório Que ajude a promover a inovação radical no Brasil Parabéns a todos pela iniciativa Inovar É um enorme desafio E todos nós sabemos disso O processo de inovação tecnológica Especialmente no campo da saúde Seja pela introdução de novos medicamentos Equipamentos Ou por novas técnicas e procedimentos É marcado por um acentuado desenvolvimento científico e tecnológico Exige planejamento Investimento Conhecimento Pesquisa Estruturação Enfim Um conjunto de atividades Que se bem desenvolvidas Pode gerar um produto Ou serviço Que permita o atendimento As necessidades de saúde Da nossa população Eu entendo que a renovação Torna-se acessível Quando temos um ambiente favorável E esse ambiente Que nós estamos Construindo Ele deve ser constituído A partir de esforços combinados De diversos setores As startups Das universidades Setor produtivo E representantes do governo Nesse contexto A Anvisa É parte essencial Na engrenagem governamental E nós Trabalhamos para que o país Tenha um ambiente regulatório Propício A inovação em saúde Esse é o nosso papel Então Contem com a agência Vocês sabem Que a Anvisa Tem se empenhado Para cumprir a missão De ser promotora Universal da saúde Nós Sempre estamos buscando Condições Para que todos Possam desfrutar De produtos e serviços Eficazes Seguros E com qualidade Eu lembro Que ao longo dos anos Nós estamos trabalhando Para garantir Uma convergência Regulatória Internacional E notadamente A Anvisa Está sempre Figurando Entre as instituições Com reconhecida Incorporação De boas práticas Regulatórias Eu entendo Ser possível A redução De barreiras A inovação E a promoção Do acesso A produtos Inovadores Fabricados Por empresas Nacionais E destaco Aqui A publicação Do decreto 11.715 De 26 de setembro De 2023 Que instituiu A estratégia Nacional Para o desenvolvimento Do complexo Econômico Industrial Da saúde A Anvisa Pode contribuir Significativamente Para o desenvolvimento Tecnológico Das empresas Do país Com o estabelecimento De referenciais Técnicos Momentos De aproximação Como esses Que estamos Realizando hoje No qual iremos Trocar experiências Em prol da inovação Farmacêutica São fundamentais Para o sucesso Do programa De inovação Radical Da ABKIF Sou da opinião Que a maior Interação Da Anvisa Com o setor Produtivo Tem o potencial De contribuir No processo De aceleração Da inovação Eu estimo Que neste Workshop Desenvolvido Também Para a capacitação De servidores Da Anvisa Que a gente Possa Identificar Oportunidades De atualização Dos instrumentos Regulatórios E que todos Nós Possamos Detectar As possibilidades De melhoria Dos nossos Projetos Profissionais Por fim Senhores Eu Parabenizo A ABKIF Pela realização Do workshop De inovação Farmacêutica E desejo A todos Vocês Um bom Debate Em prol Da inovação Na área De saúde Muito obrigado E tenham Um bom Dia de trabalho Passamos A palavra Ao diretor Homerson Mota Bom dia A todos Eu não canso De dizer Que é muito Bom Ver vocês Aqui pessoalmente Depois de tudo Que passamos Juntos Poder Compartilhar Do mesmo Espaço Com cada Um dos Senhores É muito Gratificante Inicialmente É o cumprimento Dos colegas Diretores Diretor Marcelo Diretora Meruzi A quem de pronto Eu já Parabenizo Pela iniciativa Desse evento Juntamente Com a ABKIF E não somente Pela iniciativa Desse evento Mas Por estar sempre Nos motivando Em busca De soluções Regulatórias Para a inovação Obrigado Diretora Meruzi Por ser sempre Muito Incansável Nesse E em outros Temas Gostaria Também De cumprimentar Alguns Colegas Das associações Da indústria Farmacêutica Que vejo Que vejo Aqui Para dizer Que as associações São muito Importantes No trabalho Nosso Do dia a dia Inicialmente Norberto Da ABKIF Muito obrigado Norberto Por estar sempre A frente Do tema Vejo Vejo ali Tiago Da Progenéricos Muito obrigado Tiago Por a presença Colega Ex-diretor Renato Hoje representando Interfarma Muito bom Estar com você Meu conterrâneo De estado Marçal Do Sindifargo A Luciana Tacara Aqui representando A farmacopéia americana A USP Muito obrigado A todos vocês Por fazer presente Nesse evento Aqui da agência Lendo ali O tema Do nosso workshop De hoje Construção De uma estratégia Regulatória Para a inovação Radical No Brasil A estratégia Regulatória É É um desafio Muito grande Para a agência E nós só vamos Conseguir alcançar Com a ajuda E com a contribuição De cada um De vocês Especificamente No workshop De hoje Estamos falando De inovação Radical Mas eu diria Que qualquer Inovação É um grande Desafio Para a agência A gente tem tido Exemplos simples Nos últimos anos De demandas Que recebemos Aqui De pequenas Inovações Para as quais Nós não temos A solução Regulatória Nós não temos Como Às vezes Nem mesmo Iniciar Um processo Regulatório Pela simples Falta da segurança Jurídica Para o tema E nós estamos falando De questões simples Desde Desde a manipulação De um cosmético Para De forma Personalizada Até mesmo A dispensação De medicamentos Em hospitais A dispensação De medicamento Individualizada Para os pacientes Então a gente Tem uma série De inovações Que o setor Nos tenta Pelo menos Empurrar Para uma regulação E a gente não consegue Nos tenta empurrar E não consegue Porque o carro Da regulação É muito pesado E às vezes As rodas Não são rodas São quadrados Então a gente sabe O desafio De cada um De nós De cada um De vocês Para que a gente Consiga Colocar um trilho Regulatório Simplificado Execuível Para inovações De toda De toda Qualidade De todo tamanho Aqui No nosso país Uma dessas Iniciativas Que a agência Tomou agora Recentemente Foi com a publicação No dia 2 de outubro Da portaria Que instituiu a política De inovação Da agência Acredito que essa portaria Ela trouxe É um norte Para que Nossos servidores Nossos colaboradores E também o setor Envolvido Tenha ciência Do que a Anvisa Busca Ao atuar Na inovação Ao atuar Na regulação Da inovação Que é o foco No cidadão A gente sempre Não podemos De forma nenhuma Esquecer da missão Da agência Que é cuidar Que é promover E é proteger A saúde Da população Então todo Projeto Todo processo Toda inovação Que visa Trazer melhoria Na saúde Da população A agência Tem que estar sim Ao lado De cada um dos senhores Porque As soluções Dificilmente Elas virão Do lado Do regulado Elas vão nascer Nas startups Elas vão nascer No setor Na indústria Na bancada Nos laboratórios E a gente precisa sim Estar sempre Sendo motivado E sendo cobrado Pelas instituições Pelas associações Pelo setor Pela sociedade Para que a gente Tenha condições De trazer Para vocês Uma regulação Que seja Execuível É o que eu Sempre digo Não adianta Publicar um RDC Fazer uma regulamentação Se ela não tiver Execuibilidade Se ela não for Aplicável Na prática No mundo real Que é o mundo Que realmente Traz novidades E traz soluções Para nossos problemas Do dia a dia Para a saúde Da nossa população Então acho que O marco importante É essa portaria Que foi publicada Recentemente É ela que vai nos guiar E o mais importante De tudo Acredito que é a abertura Que a agência tem Que o corpo diretivo Da agência tem Para poder recebê-los Para ouvir as ideias E para construir juntos As soluções Eu desejo a todos Um excelente evento Nesse dia E que a gente possa Realmente ao fim do dia Ter muitas ideias Para que a gente possa Começar a construir juntos Esse novo caminho Muito obrigado Com a palavra A diretora Meiruzi Freitas Bom dia Bom dia Todas e todos Aqui presentes Bom dia Que nos acompanham Para os canais virtuais Eu queria Fazer um agradecimento Aos meus pares Em nome da diretoria Colegiada Nós não contamos Com esse evento Com o diretor Presidente Que está em missão O diretor Daniel Também Não conseguiu Para um Pequeno problema Mas o espírito Da colegiada Eu posso falar Sem medo de errar Que é o espírito De apoiar As inovações Então esse era Um evento marcado Para os cinco diretores E todos Na agenda Desses cinco diretores A gente tem Alguns compromissos Que fazem com que A gente não consiga Estar todos Mas eu diria Que é o espírito Da colegiada Queria fazer um Cumprimento especial Aos servidores Da casa Que também Impulsiona a inovação Ao setor farmacêutico Do Brasil E esse setor Farmacêutico É o setor Que aqui Produz Mas também O setor Que traz as inovações Que por vezes Não são Produzidas no Brasil Mas sempre No anseio De favorecer O acesso Esse ambiente Regulatório Ele precisa Estar mais próximo Das inovações De todas elas Eu queria Cumprimentar A academia Que presente E eu diria Que é a primeira vez De estar aqui na casa E é com muita satisfação Recebê-los Os representantes Das startups Onde o bojo Das inovações Vem ocorrendo E que é essencial Esse apoio Esse olhar Regulatório De forma Que a gente Concretize Realmente As inovações Em produtos E em serviços Queria Cumprimentar Também Os representantes Dos órgãos Do governo Porque Quando a gente Fala em inovação A gente tem que falar No ecossistema De inovação A Anvisa Está no bojo Dessa atuação Mas a Anvisa Não vai atuar Sozinho O nosso país Precisa ter Uma estratégia Conjunta Para favorecer A inovação E nós somos Parte dessa inovação Então é nesse espírito Do evento De hoje Eu queria agradecer Os palestrantes A quem aqui está Queria fazer um agradecimento Especial A ABKIF Ao Norberto A sua inquietude E a inquietude Também é uma veia Da inovação Queria agradecer Especialmente A Patrícia Tagliari Servidora da agência A qual eu tenho a honra De ser a diretora De junta Da segunda diretoria Que vem movimentando Esse tema E trabalhando Também de forma Que a gente Favoreça Um ambiente Regulatório Mais adequado Para recepcionar As inovações E nesse esteio A participação Dos servidores Da agência É o fator Fundamental É o fator Que pode aprimorar E dar mais força A esse processo E que a gente Não se apegue Só às nossas dificuldades Mas que a gente Tenha a mente Próxima Exatamente Pensando que a inovação Contribui com o crescimento Econômico do país Com o crescimento Social E acima de tudo A inovação É o esteio Para reduzir As desigualdades E para favorecer O acesso Às políticas de saúde E aos produtos Que são tão necessários Para o restabelecimento E para a manutenção Da saúde Então é nesse espírito Que nós abrimos Esse evento de hoje E agradecemos A presença De todos os E a parceria Com a BKIF Muito obrigada Encerramos assim A abertura Deste evento Agradecemos Os diretores Da casa E convidamos A ocuparem Seus lugares No auditório Para assistirmos Ao painel 1 Inovação radical O que estamos fazendo E o porquê Neste momento Daremos início Ao painel 1 Inovação radical O que estamos fazendo E o porquê Neste painel Convidamos A gerente De investimentos Na Apex Brasil Helena Brandão E o presidente Da ABIKIF Norberto Prestes Que irão apresentar As ações Da Apex Brasil E da ABIKIF Para promover Melhorias No ecossistema No ecossistema De inovação radical Bom, Helena Bom dia Bom dia Bom Primeiro É uma honra Estar aqui Na Anvisa Acho que é a segunda vez Que eu estou Nesse palco Um orgulho imenso Agradecer demais A Anvisa Ao diretor As palavras Agora as iniciais Roms Marcel Doutora Meruzi Que apoiou a gente Patrícia Tagliari Também Que se empenhou bastante A equipe Flávia Daqui a Albuquerque Carol Enfim Toda a equipe Da ABIKIF Jéssica Cláudio Enfim Apex Helena está aqui Vai falar um pouco Sobre como é Que foi esse trabalho Por que a gente chegou aqui Essa é a pergunta E também Quero agradecer Os nossos apoiadores A Cheia A Fiocruz E a Biomanguinhos Que apoiou Esse evento Aqui hoje E vamos fazer Começar as provocações De hoje Só para nós Alinharmos A ideia Hoje da discussão Tem bastante Acredito que Tenha bastante servidores Assistindo online Também E tem um grupo Significativo aqui Presente A ideia Dessa discussão É a provocação Para os servidores Da casa A gente discutir Entender junto E alinhar os pontos Com os servidores Então Talvez aqui No início Vamos ter alguns conceitos Que vão parecer Muito Comuns Para a maioria Uma parte dos presentes Aqui Mas para outros Eu acho que vale Alinhar alguns conceitos Como o próprio Conceito de inovação Radical Antes de começar Então Fazer o início Eu queria passar A palavra para a Helena E falar Helena Por que Apex Está junto Nesse processo Legal Norberto Primeiramente Bom dia Muito obrigada Pelo convite Norberto Abkif Anvisa Para estar aqui Hoje Para falar um pouquinho De inovação radical O que a gente Está fazendo A agência Apex Que também é uma agência E o que a gente espera Para o futuro Bom Antes de tudo Eu queria apresentar Apex Brasil Apex Brasil É uma agência Ligada ao MIDIC Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio E tem duas grandes missões Que é promover Produtos e serviços Brasileiros No exterior Ou seja Exportação De produtos e serviços Brasileiros E atração De investimentos Estrangeiros Para o Brasil Eu estou aqui Representando Essa segunda agenda Eu lidero Essa agenda Lá na agência E o que significa isso É trazer empresas Que venham Supriar um gap Da nossa cadeia produtiva Ou investidores Financeiros Em capital Que investam A médio e longo prazo Aqui no nosso país De forma A gerar empregos Renda Trazer inovação Entre outros Lá na agência A gente trabalha Com vários setores Economia Energia Petróleo e gás Renováveis Agro Infraestrutura E a parte de saúde Também Temos vários programas De inovação De atração De investimentos Em inovação De private equity Venture capital De corporate venture De startups Atração de startups Estrangeiras Para o Brasil Atração de recursos Financeiros De Venture capital Por exemplo Para startups brasileiras Então tem muita coisa legal Bastante No âmbito De saúde A gente tem um convênio Com a BICIF Com os dois propósitos Da agência Tanto a promoção comercial Da indústria farmacêutica Quanto a atração De investimentos E onde que tudo isso começou? Uma das nossas ações Dentro do convênio É a BIO Essa grande conferência De biotecnologia Acredito que todos vocês conheçam A gente faz há muito tempo Essa ação Em parceria com a BICIF E no ano passado A gente resolveu inovar Trazer um componente De inovação E startups Para a BIO 2022 Foi em San Diego E a gente levou Algumas startups Selecionadas pela PEC Selecionadas pela BICIF Sim Cinco startups E a ideia era apresentar Essas inovações Para grandes corporações Para Venture Capitalists Da região Para que a gente Começasse a apresentar As soluções brasileiras E foi bem bacana Norberto A gente teve Um resultado bem legal E eu acho que despertou Essa questão Da inovação radical É, nesse Só comentando Depois a gente vai trazer Essa discussão aqui Vou trazer uma convidada Para contar essa história junto Mas Estava presente O Barra Torres Nesse dia E aí a provocação Começou aí Ele veio perguntar O que ele poderia fazer Para Para que as startups Fossem atendidas Pela Anvise Isso A ideia desse evento Lá na BIO Foi selecionar Essas cinco startups A gente treinou elas Um treinamento de pitch Que é como Elas se apresentam Para investidores E teve esse momento Essa demonstração Esse demo day Como a gente fala No start to pace Para essas corporações Para esses corporates E aí foi justamente O que o Norberto falou O Barra Torres Se interessou E quis saber Como é que a gente Pode melhorar O ambiente regulatório Aqui no Brasil Para realmente Potencializar O investimento Em inovação Em biotec E helptech Aqui no Brasil E vale lembrar Que todo ano Na BIO A gente faz um evento Na segunda-feira Que é o Summit Brasil E um dos objetivos E um dos objetivos principais É apresentar O país lá fora Como um lugar Para se atrair investimento Atrair empresas Enfim Desenvolvimento Aqui no país E para a gente E para a gente Para a gente sempre falta Uma parte importante Do discurso Que é essa A regulatória Como é que o Brasil Está Como é que a gente Está caminhando Como é que a gente Pode melhorar Essa apresentação Lá fora Para que novos Fundos de desenvolvimento Aconteçam aqui no país Legal E na sequência Acho que essa A BIO 2022 Foi o Kickoff Na sequência A gente faz Um grande evento Aqui no Brasil A gente tem uma agenda De atração De corporate venture Aqui para o país É um grande evento É o corporate venture Em Brasil Por acaso Ele vai acontecer Semana que vem Lá em São Paulo Estão todos convidados Posso passar Mas a BKF vai estar lá E no corporate Do ano passado A gente fez uma sessão Específica Para tratar do assunto A atração De corporates Para o setor De saúde Especificamente Para a indústria farmacêutica E foi bem legal também Norberto Conta para a gente Um pouquinho Depois vai vir Uma pessoa Vou dizer para a Carolina Não dá muito spoiler Não vou dar um spoiler agora Mas a discussão ali Foi bastante interessante Do mesmo jeito Que nós provocamos a Anvisa A Anvisa devolveu Com as provocações Do setor privado E aí Também existe a parte de vocês Farão ou não farão Né Patrícia E aí Nós estamos aqui Como fruto Dessa provocação Feita naquele dia Maravilha E aí como um terceiro encaminhamento Esse ano a gente teve A Bayo 2023 Que já foi em Boston Sua presença E essa vez eu tive a honra A satisfação de participar Teve novamente O Pavilhão Brasil Com as soluções brasileiras Muitos órgãos estavam lá também Tivemos o Summit Que foi bem bacana E também tivemos A seleção das startups Pela segunda vez Agora a gente levou Mais startups Oito Oito startups Super legais Muito bacanas Que também se apresentaram Para grandes corporações E cada vez mais A gente entende Como é importante Ter essa agenda Regulatória atualizada Flexível A gente entende Que ao mesmo tempo Ela tem todos os ritos E as necessidades Mas como é importante A flexibilidade E a adaptação Porque senão A gente não vai ter A inovação A inovação é muito rápida Tudo acontece muito rapidamente Então a gente tem que acompanhar De alguma forma Esse crescimento exponencial De inovação Para não ficar para trás Acho que a gente vai conversar Isso ao longo do dia também E eu vou só fazer Uma pequena apresentação A gente vai continuar interagindo Para adiantar Porque a gente não tem Tanto tempo Mas Uma das coisas Que a Apex cobra Ou que as pessoas Quando procuram a Apex Os investidores lá fora É para saber se Tem o Flávia Ah está aqui Opa Onde é que Isso aí você modernizou demais Ah está Mas Uma das provocações Que é feita Para a Apex Eu preciso de informações Quem são os players Lá no Brasil Desse ecossistema De inovação radical O que tem de regulatório Lá para isso Como é que A patente funciona Nesse país E isso sempre sobrecai Para a Apex Que é uma agência Que promove a exportação E atração de investimento E a gente agora Está num empenho Bem mais organizado De consolidar Essas informações Deixar disponível Para que a Apex Ela possa Divulgar isso E a provocação O centro das startups Ali de biotecnologia Dos Estados Unidos A gente possa trazer Frutos do resultado Inclusive desse workshop Terão várias etapas ainda E com outras frentes Inclusive treinamento De centro de pesquisa Vamos ter frentes De composição E construção De investidores Aqui no Brasil E etc Bom O que estão fazendo aqui O porquê Eu acho que parte Desse processo Dessa provocação A gente explicou Uma Eu queria Como a gente está falando Com os servidores da Anvisa Aqui hoje Eu não sei se está claro Também aqui para a maioria A diferença de inovação radical E de inovação incremental Mas em rápidas palavras Aqui A inovação radical Ela provoca Mudança substancial No mercado No modo de tratamento Numa nova substância Sempre disruptivo Geralmente Há uma descontinuidade De um produto Que já existe É um risco elevadíssimo Por isso que poucos países Ou poucos lugares Arriscam fazer isso Tempo e recursos São grandes E alongados Mas tem um potencial De transformação enorme O que eu ouvi De um maior investidor Do maior fundo Da Europa O jeito capital É de que O Brasil não está No mapa Da inovação Na cadeia farmacêutica mundial As relações Elas acontecem Entre os dois É o hemisfério norte apenas Europa e Estados Unidos Então será que A provocação que a PECS faz Será que a gente não consegue Elevar o Brasil A esse lugar E tornar o país Mais atraente Nesse sentido Então Bom Esse é o conceito De inovação Incremental Como acontece muito No Brasil O que é excelente Também São as melhorias Graduais Nos produtos A continuidade De um produto O risco é menor O tempo Recursos são gerenciáveis E menor E é uma consolidação Geralmente de uma tecnologia Um aperfeiçoamento E consolidação Bom Para ilustrar um pouco Esses dados Apesar de serem de 2019 Ele mostra que Dos produtos oncológicos Registrados Naquele período Estava em desenvolvimento 711 Moléculas Que tratavam Oncológicos Que tratavam câncer 626 Eram de startups Então Eu agora Não me recordo Exatamente O documento Mas 60 Eu vi um último relatório Foi agora Em 2022 68% De desenvolvimento De novos produtos Novas moléculas Na indústria farmacêutica Mundial Elas vieram A partir da relação De uma startup Com uma multinacional Então Aí atenção Eu queria então Convidar a Carol Carolina Celani Acho que O pessoal Alguns conhecem Trabalha com a BKIF Também É só para ela Explicar um pouco Esse aqui foi o contexto Das iniciativas Mas A formalização Da provocação Para a gente estar aqui hoje Surgiu de Essa Essa provocação Que o Barra Torres fez Depois uma formalização Então Carolina Muito obrigado Eu queria que você contasse um pouquinho Como é que foi Ouvir as startups E o que Originou isso Documento Obrigada 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 Helena Bom dia A todos os presentes Agradecer A Anvisa Por mais uma vez Sempre Abrir as portas Para a gente ter Diversas discussões Tão importantes Eu vou ser breve Para a gente não extrapolar E Helena E Norberto Já colocaram muito bem Onde essa história Começou Eu vou só rechear Um pouquinho As etapas Para desembocar Inclusive no primeiro Módulo regulatório Que a gente vai apresentar A tarde Em maiores detalhes Como colocado A Bayo 2022 Foi um ponto Super importante Em que a gente teve A oportunidade De expor As startups Que pelo projeto Pela parceria com a Atração de investimentos Foram mapeadas Em parceria com a Biominas Também Mapeadas Treinadas Para que a gente Na época Pudesse fazer A melhor exposição Possível Estou vendo aqui O pessoal que estava lá Com a gente Também ano passado O pessoal que estava Esse ano Foi super interessante A Anvisa Estava junto Pôde ver Como é que estava lá Então o diretor Barra Torres Estava lá João Paulo Perfeito Estava lá Daniela Marreco Leonardo Então foi uma oportunidade Muito interessante Da Anvisa Poder Se deparar Com tecnologias Disruptivas Sendo desenvolvidas Aqui no Brasil E falar E aí Como é que a gente Pode auxiliar Que esses projetos Sejam desenvolvidos Vocês estão precisando De alguma coisa Essa foi uma pergunta Que ficou na cabeça Porque aí as startups Falaram Poxa Sim Estamos precisando De muitas coisas E aí foi a partir Dessa provocação Entre Anvisa E startup Que a gente falou Olha eu acho que Aqui tem um ponto Importante a ser trabalhado Quando a gente fala De regulatório Logística também Foi um ponto Que a gente assim Que voltou Trabalhou Mas regulatório Foi o ponto Prioritário Que a gente entendeu Que era mais Urgente Digamos assim E não necessariamente Atrelado ao Acabouço Regulatório em si Mas muitas vezes Pela assimetria De informação Que a academia E as startups Tem com relação As etapas de desenvolvimento Que são necessárias Para você avançar Na execução De um projeto Então logo que a gente Voltou Sentamos com as startups Que participaram E falamos E aí gente Onde está a dúvida O que vocês precisam O que está doendo O que sabe O que não sabe Como é que a gente Desenha um projeto Específico Para atender Essa demanda de vocês Essa conversa Desdobrou Um ofício Para a agência Logo depois da Baio Falando tanto De logística Quanto da necessidade De informar E capacitar O setor Principalmente acadêmico Com relação Ao desenvolvimento Regulatório Desdobrou Em uma reunião Super importante Com a Dire2 Com a diretora Meiruz E a Patrícia Aqui em Brasília E aí um convite Para participar Do Corporate Venture Também foi muito Estratégico Essa conversa Porque colocou Numa mesma sala As startups A indústria farmacêutica Os investidores E Patrícia e Fabrício Que estavam lá em São Paulo E participaram Dessa conversa Numa construção Bem de brainstorm Post-it A gente falou Como é que a gente Tira daqui Ações práticas Para tentar diminuir Essa simetria De informação Entre a academia E a indústria farmacêutica Mas não apenas Os investidores Ficou também Na minha cabeça Uma frase Que o pessoal De corporate De investimento Faz para as startups Ah, mas você tem Anvisa? A gente falou Como assim tem Anvisa? Tem tantas nuances Nesse processo Nesse desenvolvimento Que a gente entendeu Também a necessidade De capacitar o ecossistema Como um todo Para reduzir Essa simetria De informação regulatória Então Logo que A BQ se propôs Já estou concluindo Se propôs a construir O programa de inovação radical Regulatório foi o ponto principal E aí a gente vai poder Ao longo do dia Construir um pouco mais Em cima disso Quais foram Os desdobramentos E os resultados Apresentados Nesses últimos meses Com os parceiros acionados Acho que era mais Um pouquinho nessa linha Obrigada Norberto e Helena E a gente tem o dia inteiro Para falar sobre o tema Obrigado Carol Era isso A gente só queria trazer A perspectiva De quem Estava ali Construindo essa agenda Junto com as startups Que foi a Carolina E eu também Não posso deixar de citar Que o nosso projeto Dentro da Apex Ele também Ele é visto como Vou falar que é um corpo estranho Mas a gente também Fica desafiando a Apex De trazer Novos projetos lá dentro A Daniela está aqui Que é a nossa gestora Que é a Dani Bom Dani A Dani Eu queria só agradecer Publicamente Pelo seu empenho Porque a gente Provoca a Apex também Para que a gente possa ter Essa distinção Porque no projeto Especificamente Ele é focado Para exportação E a gente traz Um olhar De atração de investimento Juntar esses dois Dentro da agência Num projeto Não é uma missão fácil Não é uma tarefa fácil Enfim E a gente Consegue fazer isso Com muita maestria E estamos chegando lá Bom Para fechar Eu queria agradecer Eu queria Nós deixamos esse QR Code Isso aqui é só Para os servidores da Anvisa Que estão aqui E remotamente Para que eles possam Responder Essa pergunta Cite uma palavra Que descreva Na sua opinião O papel da Anvisa Na inovação Como isso aqui é um workshop No final A gente vai voltar E fazer a mesma pergunta Para os servidores Não tenham receio O nome não vai aparecer A ideia aqui É que a gente possa A doutora Meruzi Vai iniciar aqui Fazer uma abertura Uma palestra Para a gente ter uma Ideia De como é que o servidor Entende o papel Da Anvisa Nesse processo Por último Não menos importante A gente está fechando A agência A Anvisa Ela foi criada Para ser uma agência De vigilância sanitária Ela cumpre Belíssimamente Esse papel Então no século 21 As transformações Na cadeia farmacêutica Capotaram Não é fácil lidar Com tanta inovação Nesse ambiente E a gente Esse questionamento De hoje é E aí Anvisa Como é que nós vamos Posicionar Nesse lugar Como uma agência De inovação Como é que a gente vai Pensar o papel Da agência Nesse sentido Porque como agência sanitária O papel está sendo Bem cumprido E de inovação A gente precisa pensar Junto em como Que a gente pode Melhorar esse processo E eu desejo A todos Um excelente workshop Para os palestrantes Que virão também Um ótimo trabalho Obrigado Helena Obrigado Apex Obrigado Daniel Obrigado Carolina Por esse trabalho E o programa De inovação radical Talvez alguém Estou perguntando O que é o programa De inovação radical Nada mais é Resumindo A gente precisa Vindo uma provocação Da Apex Que exista Um ecossistema De inovação radical Minimamente estruturado Para que Tanto Quem está aqui dentro Do Brasil As farmacêuticas Startups Desenvolvam Alguma nova tecnologia Quanto que está lá fora Possa também desenvolver Parte da tecnologia Aqui E atrair investimento Para esse setor Então Ter um ecossistema Sadio É fundamental E o que a gente está fazendo Esse programa Visa criar Agendas como essa Nós vamos discutir Sete temas O regulatório Foi o primeiro A gente já falou Também O segundo Que nós iniciamos Foi o processo De desenvolvimento De uma droga E A ideia é que Essas agendas Elas Não só fiquem Por exemplo A regulatória Anvisa É que ele der Esse processo Mas aqui presente Está BNDES FINEP MCTI Ministério de Gestão E Inovação A gente O INPI Está aqui Então assim O Ministério da Saúde A gente está trazendo Todo mundo Para discutir As mesmas pautas O que cabe Que compete A cada entidade Dessa Fazer sobre Regulatório Depois a gente vai trazer Outro tema Acapacitar A academia Então Então O que cada um Regulatório Para a perspectiva Para a inovação Poderá Poderá Está Está certo Norberto Muito obrigada Bom Obrigada Então esse é o tema Da nossa conversa Do nosso bate-papo E a ideia é que seja mesmo Uma reflexão Então Eu trago aqui Algumas frases Conhecidas De autores conhecidos Mas para Ilustrar esse momento E o que nós queremos Acho que é muito interessante Essa fala do Bill Gates Sobre a inovação É a chave Para resolver Os desafios Da saúde global Eu diria Além da saúde Também das questões ambientais A inovação radical Em medicamento É essencial Para enfrentar Os desafios Da saúde global É a única maneira De tratar doenças Que são atualmente Incuráveis Reduzir os efeitos Colaterais De tratamentos existentes E melhorar a qualidade De vida dos pacientes Té Já deram E aí eu queria lembrar Particularmente No nosso país Um país ainda Que tem doenças Tropicais sérias Negligenciadas E que nesse esteio A inovação Também pode Nos permitir Ter uma sociedade Diferente E livre de doenças Que tanto assola A nossa população Especialmente Os que vivem A margem Da cidadania Então A inovação É essencial Para a criação De empregos E melhoria Do padrão de vida Nações Unidas A gente Quando pensa A inovação Pensa sim No ecossistema Saúde E o ponto de vista O quanto Que a inovação Favorece A empregabilidade E autonomia Do país Do ponto de vista Dos seus recursos Econômicos Então aqui A fala de alguns Economistas A inovação É o motor Do desenvolvimento Econômico É interessante Até porque Os países Que mais inovam São os países Que estão No melhor ranking Do ponto de vista Econômico E da qualidade De vida De seus cidadãos A inovação É a principal Fonte De crescimento Econômico A longo prazo Então hoje A gente conversa Sobre inovação Projeta inovação Mas inovação Também é o planejamento Para o futuro Os países Que são mais inovadores São os que tem O maior crescimento Econômico E o mais rápido Aqui é só Onde nós estamos Do ponto de vista Da inovação Aqui é só Que pese o Brasil Ter uma melhorada Em termos de ranking Que a gente Pensando em termos De América Latina Nós ocupamos A posição 49 Os nossos vizinhos Ocupam Posições Muito diferentes Especialmente Aqui O Chile 52 E o México E aí até o México Que está mais próximo Ali dos Estados Unidos E do Canadá Que são esteios De inovação Lembrando aqui A posição Dos países Da América do Norte Estados Unidos Na posição 3 E o Canadá Na posição 15 E dentro da África A gente percebe Ainda O papel da África Do Sul Liderando a inovação Posição 59 Inclusive De Botsuana E queria Lembrar também Aqui o papel Da Ásia A posição Da Índia Infavorável A ciência Claro que a gente Precisa sempre Aprimorar Mas eu acredito Que a gente Possa realmente Subir A posição Do Brasil Em relação A gente estar sempre Pelo menos Eu diria que seria Muito ousado Mas acho que a gente Tem condições De estar entre os 20 países Que tem um ambiente Global De inovação Aqui é só Do ponto de vista Para a gente pensar No ecossistema Inovação Como eu falei Inicialmente Nós somos parte Desse ecossistema A gente precisa Ter as cadeias Interligadas Precisamos trabalhar Em redes E precisamos Ter um país Que tenha um ambiente Favorável A inovação De todos os seus aspectos E aqui do ponto de vista Da regulação A gente precisa Quando a gente trata De inovações Lembrar Que a gente precisa De regulações Inteligentes Capazes de ser Modificadas Rapidamente Flexíveis E adaptáveis Às inovações Que nos chega Dia a dia Muito bem colocado Aqui pelo diretor Homerson É o nosso desafio Diário De enquadrar Até mesmo Às vezes Como a gente vai Enquadrar Aquela regulação Aquele produto Ou aquele serviço E as regulações Devem ser flexíveis Permitindo Que elas sejam Ajustadas Inclusive E aí eu lanço Aqui um desafio Porque a gente Tem no país E é essencial Que a gente tenha Um ambiente Regulatório seguro Previsível E transparente Sempre dentro Do ambiente Das boas práticas Regulatórias Mas há necessidade Às vezes De fazer Cada vez mais Pilotos E o sandbox Regulatório Pode aparecer Como uma estratégia Para você Trabalhar com inovações Mas ainda assim Eu vejo Que talvez A gente ainda Precisa De um ambiente Mais aberto Mais flexível Capaz de recepcionar Determinadas inovações Mas sempre No bojo De garantir Os padrões Em relações Aos padrões tradicionais Garantindo sempre A qualidade A eficiência E a segurança A questão De ter sim Programa De aprovação Acelerada Quando você Trabalha Com inovações Que permitem Trazer tratamentos Ou até mesmo Diagnóstico A doenças Não tratáveis Ou raras E que é um desafio Do Brasil E também Especialmente Considerando A longevidade Da população Então cada vez mais Aparecem doenças Que nós desconhecemos A gente acabou de enfrentar Uma pandemia Corremos aí Nessas discussões O acompanhamento Da covid longa Que muitos de nós Ainda não sabem Quais são os efeitos E quais são os tratamentos Necessários Então muitas vezes As patologias Vão apresentar Como necessidade De programa acelerado Queria só lembrar Que está em moda Eu diria que moda A população Fazer baixo Sinado Para aprovação De processos Na Anvisa E a gente verifica Uma mobilidade Da população Que é interessante Mas faz parte Desse processo E a gente também Tem que se sensibilizar Com a necessidade Direta do cidadão Mas sempre buscando Ali dentro desse equilíbrio A questão De ofertar um produto Com segurança E com qualidade E eficácia É muito importante A gente discutir O financiamento O acesso aos recursos Não há pesquisa Sem financiamento Inovar é risco E muitas vezes Não vai conseguir O desfecho inicial Planejado Então é uma estratégia Que a gente sabe Também que Os projetos iniciais Eles podem Não ser vencedores E eu diria Que todos são vencedores Porque a gente aprende Com esses projetos E aprimora Então muitas vezes Não entender Que o fracasso Que o fracasso Não significa O êxito De um produto No mercado Às vezes O fracasso É a própria inovação Não ter esse produto Porque ele abre Outras oportunidades Mas é Especialmente Para a inovação radical A área de medicamentos É um processo caro É custo E ele é demorado Não achamos Que vamos ter Inovações radicais Rapidamente Então a gente precisa Preparar esse terreno E saber que é uma ação A longo prazo Mas sim A necessidade Dos investimentos Esses investimentos Também passam Com discussão Sobre incentivos fiscais Sobre o ponto de vista De quem Financia As pesquisas E faz as inovações Nas indústrias E aí não só Nas instituições De uma forma geral Então Alguns países Fazem incentivos fiscais É necessário É essencial Que se tenha um espírito No ecossistema de inovação As parcerias A parceria entre o público e o privado Seja para o desenvolvimento Seja para as pesquisas mais básicas E depois esse projeto seguir Na mão de outro parceiro Mas quando eu falo Que a gente precisa ter Um ambiente no país Preparado para a inovação Ele envolve fortemente A colaboração Entre o público e o privado Aqui é só para mostrar Onde que nós estamos No ranking da pesquisa clínica E aqui eu queria agradecer A presença Do colega Claudio Osvan Que tem esse papel aí Do Brasil Está na posição 17º Acredito sim Que a gente tenha condições Um ambiente favorável Para melhorar esse ranking A nossa posição Mas isso também está ligado Diretamente Não só no ambiente regulatório Mas também com O ambiente Financeiro e fiscal E o ambiente Adequado Para que a gente tenha Respostas rápidas Em relação a pesquisa clínica Queria lembrar Que salvo engano A data 12 de outubro Reino Unido Fez uma publicação Do ponto de vista Do MHRA Sobre olhar Pesquisas clínicas Do ponto de vista Do risco Identificando a possibilidade De algumas avaliações Mais célebre Para se dedicar A projetos mais complexos E eu diria Que esse é o momento Também Que a nossa pesquisa clínica Passa Na revisão De regulamentação Olhar quais são Os pontos necessários Da revisão Estar mais próximo E aqueles que a gente Pode trabalhar um pouco mais Na confiança Mas certamente Nós temos um ambiente No Brasil Que favorece A pesquisa clínica E que ele tem Todas as condições De ser aprimorados Considerando as inovações Realizadas no país E as fora do país E aqui eu queria Só trazer um exemplo Que as autoridades Têm atuado No sentido De apoiar a inovação É um exemplo Da autoridade Dos Estados Unidos A FDA Os Estados Unidos Têm um trabalho Sobre designação De terapia inovadora Particularmente Acho bem interessante Que é um programa Projetado Para agilizar O desenvolvimento E avaliação De medicamentos Que tem o potencial De uma melhoria Substancial Na qualidade de vida Ou seja Nas condições graves De recuperação da saúde A designação De via expeditas Via rápida É um programa Projetado Para facilitar O desenvolvimento E agilizar A revisão De medicamentos Para condições Graves Ou não assistidas Designação De medicamento Ófão Que fornece Incentivo Para o desenvolvimento De medicamentos Para doenças raras Esse incentivo Inclui Créditos Créditos fiscais E isenções De taxa Nos Estados Unidos Isenções de taxa É bem interessante Por conta dos custos Diferente do Brasil Seja para o usuário E a extensão De exclusividade De mercado Programa de voucher De revisão prioritária De doenças pediátricas Raras A gente sabe Da dificuldade Do desenvolvimento De estudos Para a população pediátrica Então Que o produto Tenha condições De ser utilizado Estudos de extensão Para uso pediátrico As empresas Que fazem O desenvolvimento De estudos pediátricos Eles recebem Um voucher Para ter outros processos Acelerados Um programa também Mestre Que são projetados Para ensaios clínicos Que permitem Esse programa Eu acho bem interessante A avaliação De múltiplos medicamentos Na investigação Ou múltiplos Subpopulações Dentro de uma única Estrutura De ensaio Isso pode Favorecer Elevar A questão dos ensaios clínicos Mais eficientes E eficazes Recentemente Os Estados Unidos Lançou uma estratégia Para que o estudo clínico O paciente pudesse Não ficar só no centro Mas pudesse Incluir pacientes Que pudessem Estar na sua residência Isso É uma perspectiva Por exemplo De ampliar O número De voluntários Em ensaios clínicos E iniciativas Complementares Como programas Para incentivar Colaboração Entre a indústria Farmacêutica E a academia A gente pode Dizer Que nós tivemos Uma pequena experiência Aqui Na pandemia Especialmente Com as vacinas Das universidades E aí Especialmente A Spintec E a Climatec E também Na USP Foi uma experiência Mais próxima Ao desenvolvimento Com as academias Também Programas Pequenos De inovação E pesquisa E programas De transferência De tecnologias De negócios E transferência De tecnologia Que a FDA Vem acompanhando Aqui do ponto De vista Da autoridade Europeia Esse programa Da autoridade Europeia Especialmente Para pequenas E médias Empresas Eu acho Bem interessante É uma taxa E a partir Do momento Que a autoridade Europeia Passou a acompanhar Esses programas Mais próximos Tem uma taxa De sucesso Do ponto de vista Da aprovação Final do produto A taxa De sucesso Dos pedidos De registro De medicamentos Mais que Duplicou Atingindo Quase 90% Em 2020 E é um dado Que eu acho Fantástico Que 4 em cada 10 medicamentos Selecionados Para ser avaliado Em regime prioritário Na Europa Se beneficiaram De passar Por essa estrutura Desse escritório De acompanhamento Do EMA E são produtos De pequenas De médias Empresas Pequenas e médias Empresas Então A autoridade Europeia Por meio Desses escritórios Oferece Incentivos De assistência Regulatória Administrativa E processual Aos escritórios Incentivos De taxas Em relação As taxas Da Europa Também são Taxas mais Significativas Em termos De custo Então Oferece Redução De taxas Aconselhamento Científico Serviços Científicos Expeções Isenções Das taxas De determinados Serviços Da autoridade Inclusive Podendo ser Postergada A esse pagamento O pagamento Das taxas A partir da entrada Do produto No mercado E Também Isentar totalmente Da taxa Se a empresa Seguiu todos Os aconselhamentos Regulatórios E lá no final Ela não teve Êxito Na sua concessão De registro É uma estratégia Também interessante E a Europa Hoje vive No sentido Pós-pandemia De incentivar O ambiente De inovação No sentido De melhorar Não só O ambiente Da inovação Mas também A autonomia Europeia No mercado Farmacêutico Eu não vou passar Aqui Mas acho que vale a pena Fica aí o endereço Sobre como funciona O escritório De pequenas e médias Empresas do EMA É um vídeo rápido Mas Pela hora Aqui Eu vou deixar Só como Como Legado E dessa Apresentação Do ponto de vista Como a Anvisa Pode apoiar A inovação radical Eu acho que foi Inclusive Dar a pergunta Aqui para o Norberto Para os nossos servidores Os nossos colegas Acho que a gente Tem um papel aqui Bem importante E tem que lembrar As devidas proporções Que nós temos Em relação Das nossas diferenças Estruturais Em relação A EMA EFDA Mas Que foram Tem estruturas Que foram pensadas Especificamente Para as empresas Farmacêuticas Consolidadas Com conhecimento E experiência Da atuação No ramo Por exemplo Nós temos aqui no Brasil Priorizações Fast track Também das doenças raras Temos a necessidade Especialmente Para necessidade Médicas não atendidas O Brasil pode Inclusive Aprovar Um produto Com estudo clínico Fase 2 Fase 3 Em andamento As próprias reuniões De pré-submissão Também tem Faz parte Desse projeto Um acompanhamento Muito próximo Que a gente teve Na COVID Aqui eu queria destacar O programa de ventiladores Pulmonares Que o Brasil Naquela época Passava necessidade Com ventiladores pulmonares Sendo segurados Nos países Especialmente Do primeiro mundo Das vacinas Os medicamentos COVID-19 Nós criamos Naquela época Submissão contínua É um projeto Também Que nós estamos Agora discutindo Para manter Esse tipo de projeto Para algumas inovações Radicais Infelizmente A gente não consegue Ampliar de forma Maior Mas sim De projetos De inovação radical Que seja De interesse Da saúde pública E para isso A gente acompanha Muito próximo Com agendamentos Múltiplos De reuniões Para esclarecimentos Eu queria aqui Ressaltar O sucesso Da Carti Especialmente De Ribeirão Preto Um projeto Que nós soltamos Por via de um edital Especialmente Liderado Pelo Fabrício Pelo João Aqui presente E que a gente Conseguiu selecionar Dois projetos Um do Instituto Butantan Em parceria Com a USP De Ribeirão Preto E da Fiocruz E que a gente Conseguiu já Aprovar O ensaio clínico Fase 1 Fase 2 De Carti E com todo Um projeto 100% nacional Mas isso Gerou Para a área técnica Especialmente Para a GSTCO Intensas reuniões Discussões Com os pesquisadores Para que trouxesse Dentro do bolso Da regulação sanitária A gente tem Priorização E velocidade Máxima Nas análises E aconselhamento De pesquisa clínica Mas esse ambiente Está mais próximo Das empresas farmacêuticas E as startups Eu diria Que para as startups Especificamente Para as startups Bem como No início Dos estudos E os desenhos Dos produtos A agência Não conta Com o programa De orientação Ou aconselhamento Implantado Ou delineado Mas queremos Entender Os anseios Necessidades E oportunidades De atuação Para a atuação Do Anvisa Ou mesmo Para o ecossistema Brasileiro de inovação Para trabalhar em redes Com os outros órgãos A regulação No Brasil Principalmente Para as startups Muitas vezes É associada A ideia De burocracia Ou em trave Eu queria dizer Que não é Queria dizer Que é o caminho Da gente conseguir Fazer a regularização E fazer com que Esse produto Chegue ao mercado Não queremos Mudar essa ideia Nós queremos mudar Essa ideia Queremos pensar Diferente Queremos olhar Diferente Queremos que a atuação Da Anvisa Também sirva Como catalisador Do processo De inovação No país Em benefício A população brasileira E eu vou finalizar A minha fala Nesse momento Trazendo uma novidade Que a gente Se desafia sempre Eu queria aqui Até pedir desculpa A alguns gestores Porque eu acho Que o único Que participou Dessa ideia Foi o Fabrício Mas a gente gostaria De lançar Para o próximo ano Um edital Um edital Muito semelhante A experiência João Que nós tivemos Com a Ascarti A gente não vai conseguir Para todos Mas a gente gostaria De soltar Para o próximo ano E aqui o diretor Homerson Já me deu ok Como parceiro Do ponto de vista De BPF Mas a gente Soltar um edital Para escolher Um projeto De startup Que seja De produtos biológicos Um de medicamentos Sintéticos Ou semisintéticos E um de fitoterápico Para que a gente Consiga acompanhar Do nascedor De forma de Trabalhar mais próximo Desse aconselhamento Junto com a equipe De registro Com a equipe Da pesquisa clínica E agora com o meu parceiro E colega Homerson Também do ponto de vista Desse aconselhamento Para que a gente Para que a gente Faça parte Dessa energia Da inovação E a gente Tenha no Brasil Um ambiente Mais favorável Porque a Anvisa Busca cada dia Fazer mais com menos Mas a gente busca Também Nesse anseio Que a gente Tenha uma agência Mais preparada Para a inovação Não só do ponto de vista Do conhecimento Porque do conhecimento A nossa equipe Tem a expertise De buscar Se capacitando sempre Mas também Da capacidade operacional Mas eu diria Que o nosso espírito É de colaboração É de um país melhor É de uma economia Mais sustentável E especialmente Um país de maior acesso Para os mais vulneráveis Muito obrigada Agradecemos a doutora Meiruz E peço por favor Que fique mais um pouquinho No palco E convidamos o presidente Da BKIF Norberto Prez A fazer novamente O uso da palavra Doutora Meiruz Só cumprimentar Esse anúncio Foi A gente foi pego de surpresa Um super anúncio Confesso que eu estou Emocionado Realmente Porque é um ponto de partida Fenomenal Para a gente começar Essa discussão Mais organizada Dentro da agência Agora Eu vim aqui Só para fazer Uma pequena provocação Saiu o resultado Saiu o resultado Da nossa enquete Por favor Joga na tela Eu queria que a senhora Comentasse Sobre Foram os servidores Da Anvisa Que responderam Nós tivemos aí Trinta participantes Aqueles lá Por favor Estou aqui esperando Aqui Caramba Eita Olha aí meus colegas Não precisa se aprofundar Porque a gente vai discutir isso daí Depois no final Vamos ver se vai ter Alguma mudança Nesse processo As palavras que saíram Mas eu te garanto Que foram bem interessantes E eu queria que eu fizesse comentário Um pouco Olha lá Os tamanhos saíram proporcionais Então quer dizer Eu acho que tem uma dispersão De Tradução do que O papel da Anvisa Nesse processo de inovação radical O que se destacou ali Parece que foi o guia E o restante Ele ficou Parece que não Em nível igual Lendo assim Sua tradução Ou O que você acha Vai ser difícil Vai ser fácil Não Eu acho que A questão do guia ali Como Como norteador Eu diria que realmente A gente já avançou Na questão De uma medida regulatória Da portaria E aí o guia Norberto Eu acho que eu vou deixar Para você anunciar Porque a gente começa Uma primeira orientação De guia Mas é um trabalho Nesse momento Que a gente não entrou Tão forte Até pela capacidade operacional Mas apoiando A estratégia da BQF Realmente precisamos Construir Um ambiente Que o setor Conheça melhor A parte da regulação E aí o guia É uma boa estratégia Não especialmente Para as startups Mas eu diria Que eu vou buscar A palavra cooperação Para mim a cooperação E especialmente O diálogo É o que mais Reverbera Da nossa parte De trazer um ambiente De regulação Mais estável Mais previsível E Que favoreça A inovação Então Apesar da palavra Guia ter saído Mais forte Mas eu Extraio ali Um papel da Anvisa Muito forte Em cooperação Apoio E diálogo E olhando Eu não sou servidor Da casa Mas a sensação Que eu tenho É que estão Muito mais propensos A que isso aconteça Internamente Reconhece Inclusive o papel Opcionadora Disruptiva Essencial Primordial São palavras Susforte Susforte Então assim Incentivadora Agência O papel da agência Então se tem um grupo De servidores Pensando assim Eu acho que O teu trabalho E dos outros diretores Da Anvisa Vai ser Talvez Menos complicado Acho que a Anvisa Reconhece o papel dela Isso é importantíssimo Vamos até o final Se vai desistir Ou se vão continuar Com meus pensamentos Não, eu só tenho A agradecer Porque essa casa É feita pelos servidores Da casa Então eu acho Que a mente Dos servidores Está nesse lugar Perfeito É isso Obrigado E vamos continuar O workshop Obrigado Então dando continuidade A nosso workshop Convidamos agora Para apresentar Os cenários De inovação radical No mundo E horizonte tecnológico O senhor Antero Macedo Da Clarivate Analytics Bom dia a todas Bom dia a todos Realmente um grande prazer Estar aqui Acho que inicialmente Agradecer a Abkif Agradecer a Anvisa Por essa abertura Incrível Como biólogo Realmente É um prazer Muito grande Estar aqui com vocês Hoje Discutindo temas De inovação radical Eu vou trazer Um pouco O cenário global Certamente Uma ênfase Puxar um pouco A sardinha Para o lado Que eu gosto muito De biotecnologia Que não à toa É realmente Um dos grandes Nortes Da inovação radical No mundo Dentro da área Farmacêutica E realmente É um prazer Ter passado Muitos anos Na bancada Trabalhando com isso E hoje conseguir Abrir uma discussão Como essa aqui Com a casa A ideia A ideia É que a gente Possa Não apenas Trazer Esse cenário Global Para a Anvisa Para os demais Aqui na audiência Mas também Através Dessa apresentação Ilustrar um pouco Como a nossa parceria Com a própria Anvisa Que já tem aí Mais de uma década Fomenta A casa Usar Ferramentas Que fazem esse papel De monitoramento Da inovação Então acho que O principal Meta que eu tenho Hoje É trazer como Que a casa Tem essa visão Da inovação E pode usar Essas ferramentas Potentes Para acelerar E sempre Melhorar os processos E aquilo Que a gente Vai abordar Hoje Tem a ver Com uma viagem Nos últimos 24 anos Em relação Aos principais Projetos De inovação Radical no mundo Não coincidentemente Mas pensando Desde a fundação Da Anvisa Em 99 Até os dias De hoje Trazer também Quais são As tecnologias Emergentes E qual é o impacto Que elas podem trazer Do ponto de vista Clínico E mercadológico E também apontar Quais são Os produtos Que a Clarivate Entende Como os maiores Blockbusters Que no começo Do ano A gente já estava vendo Que deveriam chegar No mercado Até o final De 2023 E muitos deles A gente já conseguiu Acompanhar Essa chegada No mercado E a gente vai entender Quais são as suas Principais características Acabou aqui A projeção Não sei se conseguem Me ajudar Se o tema Já não Foi de agrado Mas enquanto o pessoal Trabalha na apresentação Gente É Só explicar para vocês Que realmente O que a gente fez Para passar um panorama De lá De 99 Para cá Em relação aos programas De inovação radical Teve a ver com Olhar todos os programas Que a Clarivate Começou a captar Em 99 Em geral A partir Ainda de testes Biológicos Antes mesmo De modelos pré-clínicos Entender Suas características E olhar para os programas Mais recentes Que começaram No último ano Então de um ano Para cá Para entender Quais são as suas As suas principais características Semelhanças Diferenças Então a gente está falando De um cenário De 99 Um pouco mais de 10 mil Programas Que tiveram Início no mundo todo E hoje Algo em torno De 40 mil programas Dentro de um período Correspondente Então realmente Por si só A gente vê Quatro vezes mais Programas de inovação Radical Entrando no pipeline Não só das grandes Farmacêuticas Como a gente vai entender De vários tipos De instituições E para cada um Desses programas Ou na verdade O compilado deles A gente vai tentar Entender quais são Suas condições principais Os principais originadores Desses programas Os principais alvos Terapêuticos E os tipos de produtos Envolvidos Inicialmente Pelas condições Mais relevantes Lá atrás Em 99 A gente vê Um equilíbrio Grande Entre os top 5 Na verdade Entre os top 10 Praticamente Entre Pensando em programas Que visavam Manejo de desordens Neurológicas Infecções Câncer Doenças Da musculatura Esquelética E isso mudou Um pouco Nos últimos anos Na verdade Nesse último período Que é um reflexo Do que vem acontecendo Já nos últimos anos Então câncer Hoje lidera Esse ranking A gente vê 20 mil programas De desenvolvimento Que iniciaram Nesse último período Com maior ênfase Sendo que O segundo colocado Já vem As doenças infecciosas Então realmente Com cerca de 6 mil Programas É uma diferença Muito grande E realmente Grandes esforços Hoje estão Sendo colocados Para Essas doenças Porque câncer São muitas doenças Que muitas delas Ainda são Um grande problema Em termos de Comorbidade E mortalidade No mundo todo Agora Interessantemente A gente tem Essas classes Inferiores Aqui Mais abaixo No gráfico Não sei se vocês Conseguem ver Mas Toda a parte Relacionada A doenças De cunho Imunológico Ou A modulação Do sistema Imunológico Para o manejo De doenças Como câncer A gente vai ver Ao longo da apresentação Temas de imuno-oncologia A relevância Que isso Apresenta hoje Para esses programas E para o manejo Clínico Também Inflamações Desordens Inflamatórias Gastrointestinais E doenças Autoimune Então realmente Abriu-se um campo Nos últimos anos De pesquisa Em cima dessas áreas Extremamente relevante E a gente vai entender Como que isso Tende para aplicações Em vários tipos De patologia humana Em relação As instituições Originadoras Desses programas O grande salto Que a gente teve Realmente Nos últimos anos Foi Passar de um cenário No qual A grande maioria Dos programas Se originava Nas Big Farmas Então a gente Vê no gráfico À esquerda Pfizer Lá em 99 Como principal Originadora Merck Sanof GSK E à direita A gente já vê Instituições Muitas delas Acadêmicas E além disso Muitas delas Situadas na China Então das top 10 Hoje a gente tem Cinco dessas instituições Chinesas Não todas Levaram a cabo Todo o desenvolvimento Mas tiveram A participação Essencial Em termos de início Dos programas De desenvolvimento Termos de mecanismos Alvos também Não vou entrar em muito detalhe Aqui Mas isso sempre Se altera Ela traz Alvos como TNF Que deram origem A produtos como Adalimumab Que todos conhecem Estavam sendo Os mais Pesquisados Fatores de Coagulação A gente vai ver O impacto Desses fatores Um pouco adiante Na apresentação Proteínas De retrovírus Associadas Ao manejo De HIV E hoje em dia A gente tem Nos top Realmente Três pelo menos Proteínas Que normalmente São Mutadas Em diferentes tipos De tumores Então fazendo Associação Com os programas De desenvolvimento Em oncologia Que a gente viu Alguns slides Atrás Assim como Ainda proteínas Para 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 Covid Então Que ainda Estão aí Liderando Entre os Top Five Em relação Aos programas De desenvolvimento Em relação As tecnologias Envolvidas O grande salto Realmente Foi para A parte de Biotecnologia Acho que isso É evidente Em números A gente consegue Colocar Que Em 99 Os programas De inovação Radical Relacionados A biotec Eles correspondiam A menos De 5% Na verdade Cerca de 3% De todos Os programas Globais E hoje Esse número Salta para Cerca de 17% Então realmente Biotec Em todas As suas frentes É um cenário Emergente Que a gente vai entender Por que Que pode ter Um impacto Fundamental Para o manejo De doenças Ainda sem cura E como que isso Se traduz Não só Nesses programas De inovação Radical Não só Em termos De Moleculas Estão sendo testadas Pela primeira vez E o longo caminho Que elas têm Até o lançamento Mas como que isso Se traduz Em termos De aprovações Por agências Regulatórias O que esse gráfico Traz É um cenário De Das aprovações Pensando em novas Entidades moleculares Aprovadas pelo FDA Em 2021 E o tamanho Dos quadrados Ou dos retângulos Indica a quantidade De produtos Dentro de cada uma Dessas categorias Então em roxinho Lá à esquerda Pequenas moléculas Ainda Um grande Como consolidado Grandes Desenvolvimentos Que vão permear Por muitas décadas Ainda E grande parte Daquilo que a gente vê À direita Está relacionado À biotecnologia Então entre anticócritos Monoclonais Peptídeos Anticócritos Conjugados Com compostos químicos Quimioterápicos SIRNA A gente vai entrar um pouco Em tecnologia de RNA Um pouco mais pra frente Anticócritos B-específicos E assim por diante E Entrando um pouco Mais a fundo Nessas tecnologias Emergentes A gente Classifica Cinco Como tecnologias Que realmente Hoje ocupam Um lugar Cada vez mais importante Nesses programas Assim como Nos produtos Estão chegando Ao mercado Inicialmente A gente poderia mencionar Terapia celular E terapia gênica E vacinas Ou outros tipos De tratamento A base de RNA A gente vai entrar Um pouco mais A fundo Nessas duas categorias Nos próximos slides Mas a gente também Tem Possibilidade Hoje De fazer edições gênicas Então realmente A gente tem Professores aqui Do IB Da USP Na plateia Conhecem bem Mas realmente É um salto Muito grande A gente pensar Na edição gênica Em um humano E quais são As vertentes Que isso Pode abrir E quais são As implicações Éticas também E como que Todo esse tema Tem que acompanhar Esses desenvolvimentos Tecnológicos Terapias Focadas Em termos De pacientes Específicos Perfil Perfil Mutacional De pacientes Específicos Para câncer Então toda Medicina Personalizada Também acompanha Essa história Assim como Diferentes Usos De inteligência Artificial Para diferentes Etapas Do ciclo De inovação Principalmente Aquelas As etapas Iniciais São algumas Dessas Tecnologias Emergentes E aí eu separei Para falar um pouco Mais sobre Terapias A base De RNA E terapia Gênica Porque eu acredito Que a pandemia Puxou muito Os produtos Que a gente viu Chegando ao mercado Como vacinas Puxaram muito E ilustraram A relevância Dessas tecnologias No manejo De uma condição Tão crítica Como aquela Que a gente teve E dentro De uma visão Muito geral Pensando em Terapias A base De RNA Acho que a gente tem Algumas grandes Categorias Mas basicamente Categorias Terapêuticas Que podem Diminuir A quantidade De RNA Dentro da célula E consequentemente Atingir alvos Dificilmente Atingíveis Por pequenas moléculas Porque a gente consegue Diminuir a quantidade De RNA E consequentemente De proteínas Dentro da célula A gente tem ainda Algumas categorias Como aptâmeros Tem empresas Que trabalham Com aptâmeros Também Que podem Bloquear Viaja de sinalização Intracelular Extracelular E interessantemente Essa possibilidade De você levar Uma molécula Específica Codificante De RNA Para dentro da célula Permite Que se trabalha Em cima de vacinas A doutora Meiruzzi Comentou um pouco Sobre doenças Negligenciadas E como Que uma incorporação De tecnologia Como essa Para o desenvolvimento De vacina Dentro do Brasil Poderia dar Margem também Para o desenvolvimento De vacinas Para essas doenças Negligenciadas Então realmente Um tipo De tecnologia Que pode Ajudar A Gerar Produtos Extremamente Importantes Pensando Nosso ecossistema Brasileiro E se a gente Hoje Olha Não apenas Programas De desenvolvimento Mas todos Os programas Então os principais Programas Estão no pipeline No mundo Da indústria Pensando em produtos Que estão em fase 1 Até produtos Já lançados Levando Em consideração Terapias A base de RNA A principal Classe Recai Sobre infecções Então Maior parte Desses programas Estão voltados Para infecções E Em segundo Lugar Câncer Manejo de câncer A gente vai entender Um pouco Nos próximos slides O que que hoje É pensado Para o manejo Para o uso De RNA De terapias A base de RNA Para o manejo De câncer E aí eu trouxe Um estudo Que foi publicado Esse ano Pelo pessoal Do Memorial Sloan Kettering É um Centro de câncer Extremamente Relevante No mundo É um estudo De fase 1 Ainda Mas que Acho que Reflete um pouco Da complexidade No uso De vacinas De RNA Para o tumor Para o manejo De tumores Como aquele Usado nesse estudo Que é um tumor De pâncreas Realmente No qual Menos de 5% Dos pacientes Conseguem se liberar Do tumor E rapidamente Apenas ilustrar Para vocês Que o que Se está fazendo Hoje E o que foi Apontado Nesse estudo Foi a partir Da ressecção Do tumor Os cientistas Olharam Para todo o perfil De mutagênese Dentro daquele tumor Identificaram Neoantígenos Então Sequências de DNA Que estavam mutadas Para cada um Dos pacientes Então olharam Para cada um Dos pacientes De forma individualizada Aí que a gente Entra com a medicina De precisão E para Cada paciente Desenvolveram Vacinas específicas De RNA Em base Aquele perfil Mutacional Então Realmente A gente Cada vez mais Entra em pontos Que certamente Não vai ser O manejo De todos os tumores Dessa forma Mas para muitos deles Que hoje não tem cura Pode passar por aí E são protocolos Extremamente complexos E como que a indústria Vai lidar com isso E como que o regulador Vai lidar com esse tipo De protocolo Acho que é O que vem pela frente Só que é um estudo De fase 1 Mas com certeza Vai ter muita coisa Nesse sentido Vindo nos próximos anos E dentro desse protocolo Ainda o uso De monoclonais O uso de coquetéis De pequenas moléculas Ao longo de todo o protocolo E realmente Para parte Dos pacientes Que receberam metade Um ganho em sobrevida Então é um pouco Daquilo que Ou seja O que a gente deve esperar Daqui para frente Terapia gênica É um tema Que realmente Os primeiros protocolos clínicos Datam da década de 90 Então é um tema Que está em discussão Em desenvolvimento Já há muitas décadas E basicamente A doutora Miruzi Novamente falou De protocolos de CAR-T Que é uma das vertentes Da terapia gênica Quando você faz O manejo genético Ex vivo Mas a gente sabe Que esse manejo Também pode ser feito Em vivo A gente já tem Produtos chegando No mercado A base desse tipo De terapia E tem seus desafios Também Mas permitem Que não apenas Doenças como câncer Possam ser Manejadas Mas também Uma série de Doenças Metabólicas Neurológicas Em grande parte Doenças monogênicas Possam ter Um manejo Como não existe Até hoje Em geral Esse tipo De terapia Principalmente Quando pensado Em alguns tipos Virais Levando os genes Terapêuticos Para dentro Do indivíduo Devem Levar a uma Resposta Prolongada Também Principalmente Se a gente Compara com As tecnologias A base de RNA Terá uma Resposta mais Duradoura E um tema Que acho que Quando a gente Pensa em Terapia gênica Não tem como Descartar É entender O perfil De segurança Porque Aqui a gente Não está falando Apenas da segurança Do transgênio Mas também Da segurança Dos vetores Se a gente Faz uma comparação Entre O mesmo Tipo viral Adeno associado Olhando para Vírus com Diferentes Capsídios A gente Vê que O perfil De segurança É diferente Para cada um Deles E se a gente Compara isso Com o lentivírus Com o retrovírus Realmente Cada um Vai ter uma História Diferente Então Pensando Do ponto de vista Do regulador Acho que Um dos pontos Mais críticos Relacionados A terapia gênica É realmente Olhar para A segurança De cada um Dos vetores Sendo utilizados Porque Eventualmente Para as mesmas Doenças Que hoje São tratadas Com pequenas Moléculas Ou para Doenças Que não São tratadas A gente Vai ter Realmente Um perfil De eventos Tóxicos Talvez Emergente Que a gente Ainda Desconheça E eu Trouxe um Exemplo Também Pensando Em um Produto Que já Foi lançado Esse ano Remgenix Que Carrega Um gene Específico Para tratar Um tipo De hemofilia Hemofilia B Que é uma Doença rara E o que a gente Tem como resultado Da chegada Desse produto No mercado Hoje Passa também Por uma questão De preços Então a gente Está falando De um tratamento Que uma única dose A ideia Do originador É que uma única dose Possa Substituir Injeções diárias Ou muitas Injeções semanais Ao longo Da vida inteira Do paciente E isso Traz Um produto Que hoje Custa 3.5 milhões De dólares Essa única dose Então realmente É uma frente Uma outra frente Pensando Em como Regular Isso E a gente Sabe Que existem Algumas alternativas O que está Sendo discutido Lá fora Realmente Principalmente Em base aos pagadores É como Os pagadores Podem Responder A tratamentos Como esse Ao longo Da administração Do produto Então Não apenas Na hora De incorporar Mas De acordo Com a resposta Clínica Que os pacientes Venham tendo Ao longo Dos próximos anos Então isso É um modelo Que está sendo discutido E isso Realmente Traz uma complexidade Maior Também Em relação A como Que o originador Deve Garantir Que os dados De cada um Dos pacientes Vão ser monitorados E vão ser reportados Ao longo Dos próximos anos Realmente Tem complexidades Inerentes Pensando Nas regulamentações Não dá para ver nada Aqui Acho que está muito pequeno Mas A gente monitora Como o EMA Como o FDA Tem respondido A todas Essas inovações Então Se a gente Pensa Nos guias Que a gente Faz Que é um visa Ter acesso De como Chegar Ou qual Que é Toda a regulamentação Relacionada A produtos Avançados E a gente Vê vários pontos Que foram alvos De atualizações Ou de novos documentos Pela EMA Ao longo de 2023 Estão apontados ali E para FDA É um cenário Muito parecido Então realmente Isso está Em fervor agora E Fechando minha fala Acho que um ponto Importante também É entender Como que Todos esses projetos Eles impactam Pacientes Que realmente Até hoje Não eram Atendidos E como que Isso se converte Também em termos Econômicos Porque realmente A indústria Caminha Para facilitar Para permitir O acesso Mas claramente Também Visando o lucro Em cima das suas operações E o que eu trouxe aqui Foi o resultado Do nosso Drug Swatch 2023 É um relatório Que a Clarivate Publica anualmente E que Logo no comecinho Do ano Já fala Quais Estão Dentro da nossa Perspectiva Os produtos Que devem chegar No mercado Dentro daquele ano Esse relatório Foi publicado Em janeiro Então vários Esses produtos Realmente já Chegaram ao mercado E qual que é A perspectiva De projeção De faturamento Desses produtos Até 2027 E a gente Está falando De produtos Que Devem vender Cerca de Meio bilhão Até 2, 3 bilhões De dólares Até 2027 E só queria Remarcar Alguns deles Pensando Por exemplo Em Licanemab Então Monoclonal Que tem como alvo Beta-amiloide Para o manejo De pacientes Com Alzheimer Em fases iniciais Esse produto Foi lançado Já esse ano E realmente Vai A promessa É que Traga uma Revolução No manejo De Alzheimer Ele não é o único A gente tem O Donanemab Também De outra empresa Que deve ser lançado E também Deve ter Um impacto Muito grande E Alzheimer Como um todo A gente vê Uma das áreas Mais emergentes Em relação A mercado Da 2031 Alguns outros produtos Também Para doenças raras Como atrofia Geográfica E a gente Pensa já Em peptídeos Peguilados Que inibam C3 do complemento Realmente Trazendo Para pacientes Que tem Degeneração Maculada Retina Um ganho Potencial Muito grande E Para doenças Metabólicas Como diabetes Tipo 1 Monoclonais Que podem Ser aplicados Não do ponto De vista Terapêutico Mas profilático Então realmente Esses são alguns Produtos Que não apenas Em relação A mercado Mas em termos De impacto Clínico Podem fazer A diferença A partir Desse ano E resumindo Já chegando A conclusão Eu acho Que Aqui eu queria Fazer um paralelo Em relação A como Que a cadeia Toda Da indústria Farmacêutica Trabalha E como Que Para a indústria Nacional Para as biotechs Para os reguladores É tão Importante Cada vez Mais entender A cadeia Como um todo Pensando Para se adaptar E conseguir Seguir Os novos Desafios Em resposta Ou trazendo Novos desafios Em termos De novas Tecnologias Mas pensando 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 No entendimento Molecular Das doenças Dos alvos Terapêuticos Da questão Genética E como Cada um Dos pacientes Pode responder A um determinado Medicamento Entendendo Todo o pipeline Das empresas E a característica De cada um Desses programas Que estão em desenvolvimento Os sucessos Ou insucessos Do ponto de vista De eficácia Segurança A nível global E ainda A gente tem O presidente Do INPI Aqui Como que o monitoramento Dessa tecnologia Através das patências E outros meios É tão crítico E como que Ferramentas Como aquelas Que a gente viu Podem ajudar A acompanhar Esse ritmo E as regulamentações Projeções De vendas Precificações Podem Virem resposta A essa Análise integrada Espero que tenha Ilustrado um pouquinho E eu fico à disposição Para a gente conversar Mais se necessário Obrigado Obrigado Antero Macedo Pela apresentação Antes de passarmos Ao próximo painel Informamos Que daqui a pouco Faremos O intervalo Para almoço E o almoço Será servido Aqui mesmo No hall De entrada Da Anvisa Passamos agora Ao painel 4 Desafios E oportunidades No ecossistema De inovação radical No Brasil O surgimento Da pandemia De covid-19 Tornou evidente Para o grande público A importância De inovação No setor da saúde Em especial No ramo farmacêutico Sabe-se Que a inovação Radical Gera um grande impacto Ao ser bem sucedida Mas por outro lado Implica em assumir Maiores riscos E demanda Maior gerenciamento Para apresentar O cenário Da inovação radical No Brasil Sob a perspectiva De atores envolvidos No ecossistema De inovação brasileiro Chamamos ao palco Os nossos convidados Marcos Valadares Chefe de gestão De portfólio Da Emerge Enrich Soares Presidente e CEO Da Biominas Paula Lima Da Rede de Ambiente Paulista de Inovação E José Lamartine Soares Sobrinho PHD Instituto Nacional De Ciência E Tecnologia Positiva Do Complexo Industrial Da Saúde Brasileiro 4.0 Neste painel Contaremos com a moderação Da doutora Daniela Marreco Secretária Executiva Da Secretaria da Câmara De Regulação Do Mercado De Medicamentos Passa a palavra A doutora Daniela Marreco Bom dia Inicialmente agradeço Segundo a diretoria BICIF Pelo convite Para poder moderar Essa mesa aqui Eu queria começar Com uma observação Cada vez que a gente Assiste a apresentação Do Antero Acho que nosso grau De empolgação É proporcional Ao nosso desespero Viu Antero? Como é que eu vou regular Essa inovação E como é que eu vou Precificar essa inovação Passaremos a noite Sem dormir Pensando nesses slides Reverberando na nossa cabeça Mas a gente precisa Estar preparado para isso E esse workshop Hoje com certeza É uma excelente oportunidade Para conseguimos Avançar E pensar O papel Que cada um de nós Temos Nesse processo E nesse ecossistema Como a diretora Miruso Falou bastante também É um ecossistema A inovação Antigamente Ela era muito focada Na indústria Que a indústria Deveria promover O desenvolvimento Da inovação Mas hoje A gente já sabe Que a inovação Os países Que avançaram Na inovação Eles utilizaram O modelo da triple L Que é um modelo Baseado e apoiado Na indústria Na academia E no governo Então se nós Não estivermos juntos A inovação Não avançam E aqui nesse painel Especificamente A gente é bastante feliz Porque a gente tem Representantes De todas essas áreas E acho que a gente Com certeza Vai conseguir trazer Contribuições Bastante relevantes Para esse cenário Eu compartilho aqui também Antes de passar A palavra Para os painelistas Aqui desse Quarto painel Compartilho alguns dados Da literatura Em que eles colocam Que para uma empresa De uma empresa farmacêutica De biotecnologia Para ela investir Em pesquisa e desenvolvimento O principal fator Que a empresa considera É que o ambiente regulatório Não seja hostil Ao desenvolvimento Da inovação Então nesse aspecto Eu acho que a gente Avançou E tem avançado muito A Anvisa Editou novas normas Que facilitam O registro da inovação Editou recentemente Como o diretor Homerson colocou No início também A política da inovação A portaria Que institui A nossa política Da inovação Então esse fator Com certeza A gente está caminhando Em termos de preço A gente precisa avançar Sim Na regulamentação Desse aspecto E os outros fatores Que as indústrias Consideram Para investir Em pesquisa E desenvolvimento São A presença De mão de obra Qualificada No país O investimento Público Também Em pesquisa E inovação E o marco Institucional Então entendo Que a gente está Hoje num momento Nacional Bastante favorável Para avançar Na inovação E assim eu passo A palavra Para os panelistas Com duas perguntas Com duas perguntas Provocativas Mas vocês podem Ficar muito à vontade Para fazer outras Colocações Eu queria sugerir Como norteadores Da nossa discussão Qual é o impacto De uma agência Regulatória Que prioriza A inovação No cenário De desenvolvimento E investimento Em produtos E tecnologias Disruptivas E ainda mais importante Com a publicação Dessa nossa portaria Que traz a política De inovação Da Anvisa Como os atores Podem contribuir Para nortear Estratégias Ações E iniciativas Institucionais Para sua implementação Então acho que Esses são Alguns Alguns tópicos Para nortear Nossa discussão Vou passar inicialmente A palavra para a Paula Bom dia A todos e todas Quero agradecer A BKIF A Anvisa Pela oportunidade De estar aqui Hoje Hoje eu estou aqui Representando A rede de ambientes Paulistas de inovação Então nós somos Uma rede recente A nossa constituição Ela aconteceu formalmente No dia 29 de agosto Mas representamos aqui Grandes ambientes Importantes Não só para o estado De São Paulo Mas para o Brasil Dentro dos nossos 26 associados Onde eu também Represento aqui A incubadora USPPEM Pois sou diretora Presidente do CETEC Que é a entidade Que faz a gestão Da incubadora E também Da nossa segunda unidade Que é o Hub De Life Science Que é um case bacana Que eu vou comentar Um pouquinho com vocês Além do Supera Parque O Inova HC O Parque Científico E Tecnológico Da Unicamp O Parque Tecnológico De Botucatu E o Hub Mandic Da Universidade De São Leopoldo Que são os ambientes De inovação Mais propícios Vamos dizer assim A desenvolver Essas inovações Radicais Por também estarem Vinculados Às universidades Confesso que eu fiquei Muito feliz Quando eu vi A publicação Da portaria Com a política De inovação Da Anvisa Me senti representada Então Acho que eu vou começar Com a segunda pergunta Como que a gente Como ambiente de inovação Com uma atuação em rede A gente pode colaborar E dentro aqui Das diretrizes E perspectivas Três Eu fiquei muito feliz Particularmente Porque de fato Eu vi o meu ambiente Aqui representado Que é um incentivo À cooperação Busca de parcerias E alianças estratégicas No ecossistema de inovação Em nível regional Nacional E internacional Isso é super importante Quando a gente busca Fazer esses arranjos Que também não são Muito comuns Em relação à parceria Então quando a gente Fala de aliança estratégica O nosso hub de life science Lá da USP E do IPEM Ele é voltado A uma aliança estratégica Que vai ser um grande desafio Para a gente Pois são 18 instituições Onde a gente tem Os principais institutos De pesquisa Do estado de São Paulo Principalmente dentro Dessa área de vigilância Tanto sanitária Como epidemiológica Então o Instituto Emílio Ribas Instituto Onofluz Instituto Butantan Então a gente também Tem que experimentar Esses novos modelos E arranjos De parceria Uma das questões Que eu até levantei Com os meus pares Que eu comentei aqui Anteriormente Era de que forma Também a gente pode Contribuir A gente pode Contribuir Trazendo Os nossos ambientes E colocando eles À disposição Da Anvisa Muitas das nossas Startups E isso é Um consenso Entre os ambientes Tem E até como Já foi também Apresentado Tem essa certa Dificuldade No sentido De ter Um Um passo a passo Mais simplificado Quando a gente Estava Cocriando O hub De Life Science Eu lembro Que surgiu Dentro da própria Dentro Da própria discussão E da conversa A questão De que Anvisa Deveria estar ali Participando com a gente Nós tínhamos Representantes De todas as instituições E aí a gente Fala em grandes Empresas também Como Evonik Merck L'Oreal Que acompanharam Desde o início As instituições De ensino E pesquisa E também alguns agentes Digamos assim Do terceiro setor Que também irão nos ajudar Não só dentro Do programa de incubação Mas aceleração De tecnologia E teve uma hora Que surgiu essa pergunta Poxa, seria bacana Se a gente tivesse também Um representante Da Anvisa Participando Discutindo Dando uma mentoria Eles colocam até Essa questão De ter uma mentoria Mais soft Vamos dizer assim Em relação Ao procedimento Que é o padrão E tudo mais Então Acredito que A gente tem Muito A colaborar Um com os outros Dentro agora Dessa Política E Falando um pouco Dessas questões Eu fiquei também Feliz em ver A preocupação De vocês Em relação Ao tratamento Com as startups Isso é uma bandeira Que a gente também Tem levado muito Como rede Mas não só Na relação Startup Com agentes Governamentais Mas também Principalmente Startup Com grandes empresas Que também é uma dificuldade De a gente fazer Uma parceria No sentido Até de aquisição Da própria tecnologia Que é o produto Que a startup Está produzindo Pela grande indústria Então Acho que Para a gente Como ambiente De inovação Experimentar Um ambiente Onde as nossas startups Elas tenham condições De desenvolver Os seus produtos De uma forma Mais Flexível E por isso Uma das nossas Propostas Para a nossa Unidade 2 É exatamente A criação De um sandbox Regulatório E a gente Sofreu muito Isso na pele E aqui Colocando um pouquinho O chapéu Do Instituto Butantan Durante a pandemia O próprio Governo do Estado De São Paulo Ele abriu Uma chamada pública Para que a sociedade Levasse as suas tecnologias Que pudessem Contribuir Naquele momento De crise E o que Aconteceu Foi que Chegaram As tecnologias Mas as tecnologias Elas não tinham A qualidade necessária Para entrar dentro Do processo De fabricação Do Instituto Butantan Então A gente Entendeu um pouco O lado E a dor Poxa Temos tecnologias Boas que estão sendo Produzidas Mas como que a gente Também faz O trabalho de casa De orientar Não só os pesquisadores Mas também As startups A produzirem Já a sua tecnologia Dentro dos padrões De qualidade Então Eu acho que Esse é um trabalho Que também a gente Precisa fazer Em colaboração A gente Do nosso lado Tendo a mentoria Desses grandes institutos Acompanhando Desde o início O desenvolvimento Da tecnologia E uma das questões Que também Os meus pares Levantaram É que a gente Também está Produzindo inovação Radical Utilizando Inteligência Artificial Então Novos Equipamentos Enfim Para pré-diagnóstico Como a Anvisa Poderia também Se posicionar Em relação a isso Isso dá um norte Porque é como se O pessoal Estivesse um pouco No escuro Inteligência Artificial Muitas vezes Também Tem uma mesma Trilha Que um software E a gente Tem aí Outras Outras Questões Que vão além E que Hoje em dia Como a gente Também Está nessa fase De trabalhar Com essa Telemedicina Com esses Diagnósticos Mais avançados Utilizando Inteligência Artificial É importante Também Que a Anvisa Sinalize Dê uma sinalização Então Se nós Tivéssemos Um canal Assim como Já existem Em outros países De maior Contato De maior Aproximação E que fosse Feito de uma Forma mais Friendly Vamos dizer Assim No sentido O pessoal Tinha até comentado Vamos fazer Seria interessante Se a Anvisa Tivesse um Bosh Que aí O pessoal Entrava Fazia perguntas Já tinha Algumas Respostas Contem conosco Acho que já falei Demais Mas contem Conosco Os nossos Ambientes Estão à disposição Para que a gente Também Experimente Uma maior Aproximação E Justamente Para que a gente Consiga De fato Produzir Uma tecnologia Radical Nacional Obrigada Muito obrigada Paula É importante A gente Ouvir A posição Das startups A posição Da academia Quais são As dificuldades E como a gente Pode ajudar Então a intenção Nossa É que Hoje É isso mesmo Receber Contribuições Você mencionou A questão Da mentoria Uma mentoria Mais soft Uma regulação Mais flexível Para esses produtos Então tudo isso É importante Para que a gente Possa avançar Te agradeço Pelas suas contribuições Eu vou passar agora Para o Lamartine Para fazer as colocações Dentro das mesmas Perguntas Norteadoras E que a gente Possa estabelecer Aqui também Uma conversa Fiquem à vontade Para contribuir Durante a fala Também Bom dia Daniela Demais colegas Todas e todos Agradecer Primeiramente O convite Da BKIF E da Anvisa De ter chamado A gente aqui Para estar conversando Sobre Essa construção Essa construção De uma agenda Dos desafios A oportunidades E das duas perguntas Que a Daniela Colocou para a gente Vou tentar Não fugir do tema Mas É muito interessante É muito importante Estabelecer a visão Exatamente Como a Paula colocou De todo o processo Da inovação Então Da pesquisa Até se tornar inovação Então A inovação Foi trazida Algumas definições Brilhantemente Hoje Há pouco Para a nossa diretora Da Anvisa Mas tem uma Uma definição Também Um pouco capitalista Mais necessária Que diz que inovação É o que gera Nota fiscal Não deixa de ser verdade Mas também A inovação Ela precisa ser entregue Para ela ser inovação Ela precisa ser entregue As pessoas E no nosso caso Na saúde E para o bem comum Então tem essas particularidades E quando Eu vi Também Assim como o Paula Fiquei muito contente A portaria 1100 Que coloca como Política Da Anvisa A inovação Eu acho que Tudo que Alguns de nós Agentes Do ecossistema Da pesquisa Inovação Muda Ela se cristaliza Porque torna-se Uma missão Parte da missão Da Anvisa Agora De acordo com essa política Poderia ser antes Mas não estava cristalizada Então ela se cristaliza Isso é muito importante E aí falando Ainda mais De inovação A questão Necessária Para que isso aconteça Da transversalidade Então a gente Precisa estar atento E ainda mais falando De inovação radical Desde Dos TRLs Mais iniciais Até Os ensaios clínicos Como foi colocado aqui Como alguns entraves É interessante Falando um pouco Também da minha dor Eu coordeno Um INCT Que Traz Vamos dizer assim O objetivo De contribuir Para o complexo Econômico Industrial Da saúde Para a indústria 4.0 Então a gente Formatou Esse Instituto Dentro de tantos outros Que historicamente O Brasil Teve e tem Mas de maneira ousada Ou seja Que a pesquisa vá E transforme-se Para a inovação E aí a gente precisa Atentar aí Também perguntando Respondendo já A segunda pergunta Depois A primeira Como contribuir É do ponto de vista De Formação De recursos humanos Ninguém Inova sozinho A inovação É feita de pessoas Por mais que tenha Inteligência artificial Que a gente use Ela precisa ter pessoas Além das pessoas A gente precisa ter Uma estrutura Física Do ponto de vista Aqui colocado Para a gente Não fugir ao tema Ela seja Minimamente Regulada E padronizada Que atenda A critérios Que já foi Posto aqui Em algumas falas Necessário Então é importante A gente atender Esse desafio E aí Esse desafio Ele nasce Desde a formação Dos As pessoas Envolvidas Na inovação Ali na Faculdade Na iniciação científica Passando pelos programas De pós-graduação O que a gente está fazendo E aí Qual é o papel Da Anvisa Ou qual é a imagem Da Anvisa Nesse cenário Das pessoas Que estão sendo formadas E das pessoas Que estão formando É muito ruim Eu sempre Quem me conhece Sabe Eu sempre Defendi Cunhas e dentes Quando eu escutava Que a Anvisa Atrasava o desenvolvimento E a inovação Sempre Sempre Então é importante Que esse conceito Ou essa ideia Que se tem Ela seja Trabalhada Desde o início Por isso que eu percebo Que a Anvisa Ela pode impactar Desde o início Falou-se um pouco Aqui das startups Mas As startups Elas se Utilizam De que Ambiente Inicialmente São os ambientes Acadêmicos As instituições De ciência e tecnologia E Qual a regulação Que a Anvisa tem Ou qual O diálogo Que a Anvisa tem Com esse pré Até para que A startup Ela 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 Chegue De maneira mais Vamos dizer assim Sutil Ou mais fácil Quantos Deixaram De empreender Em Health tech Ou deep tech Por causa disso Quantos Quantos Muito mais fácil Mandar um currículo Para uma grande Farmacêutica Que está dentro De um time E aí a gente Fuga de cérebro Novamente Então Da forma que Já existiu Existe Regulações Para produção Pesquisa e inovação Produção de medicamentos Tradicionais Quem sabe A gente pode trazer Certificações Antes Para laboratórios Eu posso falar isso Porque eu fui Quando eu entrei na faculdade Um pouquinho de tempo atrás Meu laboratório Era Reblas E Com o passar dos anos Os laboratórios Reblas Das universidades Perderam competitividade Diante da mudança Da legislação Coisa que aconteceu E A gente precisou Na verdade Se modernizar Ou seja Prestar um outro serviço Tão importante Quanto Mais do ponto de vista De inovação Estabelecendo As As novas competências Ou diretrizes Mas muito Pela falta Talvez De oportunidade De ter Um setor Regulador Junto da gente Para a gente fazer Essa transição E dizer O que é importante Para o desenvolvimento Da inovação No Brasil Então eu vejo Isso Como uma oportunidade Bem interessante Ou seja A formação De RHs Desde o nível De graduação E de pós-graduação A gente lá Em Pernambuco Eu sou de Pernambuco Acho que vocês não perceberam Um caro de sotaque Mas eu sou de Pernambuco A gente tem Um polo Farmoquímico Se estabelecendo Com algumas indústrias Como Ache Blau Um laborator Já tradicional Aula FEP E Há Uma carência Enorme De mão de obra Qualificada Para o P&D Para a inovação Para participar Da inovação Então o que acontece Essa inovação Que no Brasil Ela acontece pouco Ela acontece muito menos Em algumas regiões Então isso também Tem que ser colocado As ações Devem ser Para o desenvolvimento Como um todo Aí eu Fiz a Camisa lá Na minha terra E Além da questão do RH Que a gente tem trabalhado Desse ponto de vista Com a regulação No seu DNA Não existe inovação Sem regulação Primeiro dia de aula A gente fala Nas disciplinas Que a gente Tem a oportunidade De falar E a questão Da estrutura física Ela certificada Eu não tenho ainda A ferramenta Mas cabe aqui Uma reflexão De ser útil Não só Para as startups Como eu coloquei aqui Mas para a transferência De tecnologia De forma mais Fisiológica E não Fica naquelas A gente tem casos No Brasil Isolados Porque fica muito Na figura Daquele Pesquisador Daquele empreendedor Que foi lá E conseguiu Destravar Todas as As dificuldades Que caso aconteceram Mas eu acho Que a gente pode Trazer para o Brasil Uma estrutura Mais homogênea Na verdade Mais tranquila Desde o início Até o final Um outro ponto Nem sei Não tem meu relógio aqui Então eu vou falando Quando vocês Cortarem É porque Daniela vai O Marcos Queria fazer um comentário Em relação a fala Por favor Primeiramente Obrigado pela oportunidade A BKIF Anvisa Por esse Fórum tão rico Importante De ser Colocado em pauta Eu queria fazer um gancho No que você comentou Lamartine Com relação a A questão Usou um termo claro Inovação Emite nota fiscal Eu acho que Acaba sendo Uma redução Boa No sentido de Existe um objetivo Final Que alcança Existe um recurso Financeiro Que está sendo Usado Ou que está sendo Obtido Mas o principal Aqui Que no final das contas Pega o seguinte Está beneficiando alguém Alguém lá no final Da cadeia Está recebendo Aquele produto E acho que É muito claro Que a inovação Na saúde Insumos farmacêuticos Seja Terapias avançadas Ela Vai passar Por regulação Não há como Evitar isso Esse é o paradigma Atual Não do Brasil Mas do mundo E nós entendemos Que ele faz sentido É o paradigma Correto Então ele deve Ser seguido A pergunta Talvez aqui Que fica É como Diminuir A fricção Entre a inovação Que tem Seus riscos Associados Até ela poder Alcançar O paciente Final Que é O objetivo Final Dessa inovação E aqui Eu diria o seguinte Tem muitos Tem muitos Atores Que vão Guiar Essas discussões E estratégias Eu até diria uma coisa Que é importante lembrar Acho que foi O Norberto Que fez um comentário Que um investidor falou Olha, o Brasil não está no mapa De investimento De inovação radical Isso não é uma questão Puramente regulatória Não é porque a Anvisa Está fazendo A ou B Porque a gente não está no mapa A gente sabe, por exemplo Que o mercado farmacêutico 50% dele É nos Estados Unidos Então, qualquer empresa Que queira fazer alguma coisa Que tenha relevância global Ela vai ter isso Como input Na tomada de decisão dela Necessariamente Agora, a parte regulatória Compõe Algo importante Que eu entendo Que pode ser uma alavanca Para o Brasil Entrar nesse mapa Particularmente Queria colocar aqui Isso para vocês Porque como a inovação Acaba sendo um momento Onde as pessoas Estão normalmente Niveladas Pelo nível do conhecimento A gente sabe que a academia Brasileira E a ciência brasileira Ela é competitiva Em nível internacional O que é feito aqui no Brasil Tem qualidade De nível internacional Agora, na hora Que você faz Essa transposição Do conhecimento acadêmico Para uma startup Ou para uma inovação Que vai alcançar o paciente Você entra Com um componente regulatório Que pode ser Uma alavanca enorme De validação Do que está sendo feito No país Por lá de fora Se você me perguntasse hoje Eu entenderia o seguinte É pouco provável Que alguém ficasse Unicamente Com um produto que funciona Ficasse unicamente No Brasil Porque o Brasil Não representa Um mercado significativo Para esse tipo de produto Geralmente De inovação radical Geralmente não representa Então é natural Que mesmo que o medicamento Seja bem sucedido No Brasil A gente ainda está tendo Poucos casos desse É natural Que o passo seja Vamos para fora E por que isso passa A ser uma plataforma Interessante de aprovação Porque se a Anvisa Faz primeiro E você leva lá para fora E também aprova O que acontece Um precedente A Anvisa Passa a ser vista Como uma agência regulatória Que tem condição De levar para frente Algo que ninguém levou ainda O que é diferente Se fizer o inverso Se alguém faz lá fora E traz para cá Não tem problema nenhum É uma bênção A população vai ser beneficiada Com medicamento Mas isso não valida Ao processo regulatório interno Então a minha sugestão aqui É que aquilo que tem sido feito Da portaria Que é uma sinalização Maravilhosa De inovação Ela possa ocupar Esse espaço Onde coisas novas Que ainda não foram vistas Em outros locais Possam ser avançadas internamente Com todo o cuidado Com toda a segurança Com todo o critério necessário Mas com toda a competitividade Para que coisas que são feitas aqui Sejam reproduzidas lá fora E não o inverso Então eu entendo que existe Essa oportunidade de atuação Em conjunto Eu insisto Isso aqui não é uma Não é uma atuação Da vigilância sanitária É uma atuação Do ambiente de inovação Em saúde Junto à vigilância sanitária E me parece que a portaria Permite esse tipo de De interação E que particularmente Eu entendo Seria muito benéfico Isso não é uma construção Que é feita Com um caso Ou dois casos É uma Talvez o termo mais clássico Que a gente até usou Mais cedo Que estava conversando Com o Eduardo É a massa crítica Então vai ter um caso Na hora que o FDA Ou o EMA Pegar um caso De um produto Já aprovado Na vigilância sanitária E que tem condição De ser aprovado lá Isso cria um histórico Isso cria um track record E na prática Você vai falando Olha Eu consigo acreditar nisso Eu consigo me apoiar nisso Eu entendo que existe Um esforço já atual Das vigilâncias sanitárias Eu particularmente Vi isso da Anvisa Também junto com outras agências De harmonização De protocolos Harmonização de condutas O que é Sem dúvida nenhuma Um grande passo à frente Mas eu entendo Que há espaço Se dentro das condições Possíveis De eventualmente Isso ser uma alavanca Para a inovação nacional Adquirir contexto global E internacional E aí sim A gente começa a entrar Na conversa Porque na hora que você Consegue gerar produtos Inovadores no seu país Que são copiados Em outro lugar Aquilo passa a ter Um outro tipo De percepção global Então eu entendo Que tem uma condição ali Interessante De ser explorado isso E aí Um último ponto Que eu colocaria Que eu entendo Que existe um Eu lembro que Quando a gente estava Discutindo um pouco A respeito de inovação Em terapia avançada Eu me remetia muito A realidade anterior De produtos biotecnológicos Da década de 80 Então na década de 80 Foi quando começou Os primeiros produtos Biotecnológicos Com iniciativas tímidas Em alguns lugares Específicos no mundo Principalmente nos Estados Unidos E esse tipo de conhecimento Ele tomou uma proporção tal Que é inequívoco hoje Ninguém tem dúvidas Do benefício que nós temos hoje Certamente todos nós aqui Temos acesso a pelo menos Uma pessoa Que se beneficiou De um produto biotecnológico Mesmo que seja de diabetes Seja de câncer Seja de alguma coisa Porque isso é algo Que alcançou Uma magnitude enorme E hoje Nós Pagamos mais caro Por esses benefícios Por esses produtos biotecnológicos Porque foram feitos Em outros locais Estão em outros locais Não por conta Da parte regulatória Mas estou dizendo Com relação Ao valor que isso traz No futuro Então qualquer avanço Que a gente traz Com produtos De terapias avançadas Ou produtos que ainda Estão em desenvolvimento Hoje os frutos São colhidos Os dividendos Os frutos são colhidos Lá na frente Então eu entendo Particularmente Que existe um potencial enorme Nesse momento agora Porque está Basicamente nivelado As pessoas estão todas Tentando entender Como funciona E há uma oportunidade De se conseguir Fazer produtos inovadores Que eventualmente Vão alcançar a escala global E catapultar A inovação brasileira Para um nível realmente De renome internacional Que eu entendo Que é a capacidade Do Brasil mesmo Eu entendo que o Brasil Tem essa capacidade E vale a pena A gente continuar Trabalhando nisso Então eu quero fazer Esse comentário Só para acrescentar Um comentário Em relação a isso Você está falando É a questão do momento Eu acho que o momento É um momento Muito favorável A essa conversa Que a gente está tendo Aqui na Anvisa A Anvisa Abrir as portas Para essa conversa Aqui Talvez se a gente Estivesse aqui Há 5, 10 anos Atrás A gente não teria Esse mesmo ambiente Para estar conversando Sobre isso Acho que muita coisa Mudou recentemente No Brasil A gente Pode dizer que a gente Deixou de ser um player Irrelevante Mas a gente Cresceu bastante Nos últimos Anos E o país Cresceu Em termos De inovação A gente Começa A gente Olhar O ambiente De inovação Mudou radicalmente No Brasil Por vários motivos As universidades Se tornaram mais Friendly Usando um termo Aqui Já foi falado Aqui Para a inovação Por um contexto Econômico Mas também Por um contexto Da questão Do ambiente Até pela questão Da lei de inovação A abertura Dos NITs Os núcleos De inovação Tecnológica Das universidades Isso criou Um cenário Na universidade De ser mais aberta E mais pronta Para aceitar A inovação E isso tem Ocorrido no Brasil Isso se compara Nos últimos anos A gente Os gráficos Mostram isso O Brasil saiu De 4 mil startups Em 2000 Há 10 anos Atrás E hoje Tem 14 mil startups A gente cresceu Quase que 3 vezes O número de startups No Brasil De modo geral O número geral De startups Se a gente olha As de saúde A gente teve uma curva Também muito grande De health techs E mais recentemente A gente começou A ter uma curva Também de biotechs Ou empresas Um pouco mais Com um condensamento Maior De tecnologia E aí Outras questões A gente começou A ver também O interesse Muito grande Das empresas Do outro lado As empresas Muito interessadas Em se aproximar De inovação Seja para Cooperação Com essas Startups Ou com a academia Mas também Via mecanismos De investimento Direto Em fundos Ou investimento Direto Em startups Então O cenário Mudou muito É um cenário Que hoje É preparado Para a gente Estar conversando Aqui Sobre a questão Regulatória Concordo Mas acho que não É responsabilidade Da Anvisa Essa única É vamos dizer Essa posição Que o Brasil Tem de ser pouco Ainda relevante Nisso Mas a gente Vê o esforço Grande da Anvisa Também Se aproximar Dessa discussão A gente Pode explorar Mais como A gente consegue Fazer isso Prosperar De uma forma Mais Significativa Acho que a gente Tem que Tem muitas coisas Que a gente pode fazer Depois a gente pode Discutir um pouco Mais sobre isso Mas eu acho Que é essa A questão do momento O momento A gente está Empurrando Esse barco E só para pegar Esses ganchos Na fala de Marcos E de Eduardo Na portaria Tem em vários momentos A palavra Cooperação Isso não é à toa Então a gente tem que Fazer acontecer Diante do que está posto Então aí já Vou terminar A segunda pergunta Da diretora Meiruzi Ela falou Eu queria responder Aquela coisa Do QR Code Mas aí era só Para o pessoal Daqui da Anvisa E eu ia colocar Catalizador A Anvisa é um catalizador E a diretora Nos colocou Essa palavra Agora Na última fala dela E aí Esse efeito Catalizador Ele se dá Justamente Nas falas Que o Marcos E o Eduardo Acabaram de falar Do ponto de vista De Integração De colaboração De construção Dos instrumentos Com esse bem Maior Que é chegar A inovação Lá Na ponta Lá Para propor O bem comum Ou seja O acesso A A população Que aí vai fazer Todo sentido Inovação É uma Inteligência Coletiva Não é feito De um gênio Ou dois Ou um punhado É coletivo E a Anvisa Para terminar A resposta É esse agente Catalizador Pelo menos É uma opinião Acho que a gente Está nesse mesmo Caminho aqui Então assim A priori Se deixar Eu falo até amanhã Mas Por enquanto Obrigado a todos A minha atenção Na fala Fica à vontade Eu queria fazer Uma provocação Não quero ser Muito provocativo Aqui Mas Eu acho que é importante Quando a gente fala De inovação Principalmente em área De saúde Eu acho que essa palavra Ela pode trazer Uma Uma reticência Num órgão Como a vigilância sanitária Por uma razão Muito clara Que é A inovação Ela envolve Risco E talvez seja Exatamente O que a agência Precisa Ela se vê Como potencial De fazer É diminuir o risco Eu não posso Colocar em risco As pessoas Então na hora Que a gente fala De inovação Junto com a parte Regulatória Esse é um ponto Que precisa ser Eu entendo Que primeiramente Até encarado Internamente Para conseguir entender Onde a inovação Vai se dar Ou como ela vai se dar Eu vou tentar Ser um pouco mais Objetivo aqui Nesse sentido Nós sabemos Por exemplo Que se não me engano Foi em 2012 O primeiro caso De sucesso Mais declarado Do CAR-T Com aquela Aquela criança Na época Ela tinha Se não me engano 12 anos Que é a Emily Que foi Que hoje está 10 anos já Em remissão Completa Do câncer Antes dela Alguns pacientes Morreram Em testes clínicos Então Essa é uma situação Por quê? Porque Por um determinado Processo Que foi estabelecido Que foi feito Foi aprovado Algumas terapias Que não deram certo Aprovado que eu digo Não para ser comercializadas Mas para serem testadas Então Essa é uma provocação Difícil Porque é uma realidade Que nós certamente Vamos enfrentar Se queremos ser inovadores Certamente Especialmente na área de saúde Então Quando a gente pensa nisso Eu acho que isso gera Um frio na nossa espinha Meu Deus E aí O que isso quer dizer? Mas eu entendo que É importante fazer Essa discussão interna E aqui eu não quero Me colocar De nenhuma maneira Aqui como uma pessoa Que tem que fazer Que tem que falar Mas por isso que eu Fiquei se falar Que eu queria provocar Porque a inovação Na saúde Nós temos startups Hoje no Brasil Que estão desenvolvendo terapias Para câncer No cérebro E aí? Qual que é o efeito disso? Muitas vezes A gente tem pouca clareza Do que isso pode significar Obviamente Precisa haver uma conversa Franca Aberta Mas em algum momento Algum risco Vai ser tomado Porque é uma inovação E a pergunta é Como nós vamos encarar esse risco? A gente pode falar assim Não, nós vamos esperar Ter 100 pacientes no mundo Perfeitamente Na hora que tiver 100 Vai estar aprovado lá Aí vai vir aprovar aqui Aí vai acontecer O mesmo ciclo Que a gente está falando Então essa é uma discussão Que ela é incômoda Ela é difícil Mas eu entendo Que ela é necessária Para entrar nesse ponto aqui E aí no final das contas A última coisa Eu já passo para o pessoal Não quero dominar esse ponto Mas é Lembrando que assim A inovação Ela é feita Desculpa o termo inovação Que eu não quero Extrapolar muito Mas essa conduta Ela é feita Na interação É importante a gente entender isso Uma coisa Por exemplo Eu entendo que a portaria É uma sinalização enorme De conversa Mas existe o próximo passo Que a empresa vai bater Lá na porta da Anvisa E falar Vamos conversar E a postura da pessoa Que está do outro lado da mesa Impacta diretamente Quem está do lado de cá Então a pessoa está lá Falando assim Eu posso fazer isso? Essa é uma pergunta Que é fundamental Para a pessoa que está do lado de cá Ela não quer fazer nada errado E aí Se não há essa colaboração Se não há essa parceria De falar assim Olha Nós não sabemos exatamente como aqui Mas entendemos que esse risco aqui É um risco que é aceitável Por alguma razão Aí vem o limite A pergunta Como é que a gente discute O risco aceitável ou não Esse é um risco aceitável Por causa de ABC Por causa do cenário Essa é uma doença que não tem cura O paciente tem poucos meses de vida Tem alguma coisa assim Mas precisa ter feito esses pontos aqui Mas nós entendemos que isso aqui é aceitável Não, perfeito Se é aceitável Então a gente caminha junto Aí caminha junto E certamente Há uma vigilância Há um cuidado Há um Tudo que precisa ser feito Para que não haja nada fora Do correto Mas é importante entender isso A inovação vai vir com risco E vale a pena discutir O que é o risco interno Eu queria só fazer um comentário Sobre o risco O risco Ele é difícil Para nós Para os reguladores Como é que eu vou Exatamente garantir A segurança das pessoas E o bem-estar E como uma forma De dar acesso também Porque essa etapa De estudo clínico É uma forma importantíssima De acesso E por outro lado O risco da indústria E o risco da academia Os dados que a gente tem Mais recentes Eles dizem que Como a indústria Está avançando muito No desenvolvimento De tecnologias Breakthrough Tecnologias muito inovadoras A chance de uma tecnologia Que inicia o seu desenvolvimento Chegar até o estudo De fase 3 Não é até a comercialização Até o estudo De fase 3 É de 6 e pouco por cento Então é todo o risco É o risco do regulador Na segurança do paciente É o risco da academia Da indústria Investir em alguma coisa Que precisa ter um mínimo De segurança De previsibilidade De como vai caminhar Pode ficar à vontade do lado Aí só para lembrar também Tem a questão do risco De quem está financiando Esse desenvolvimento Não só o risco Da startup Mas também do investidor Que colocou dinheiro E aí eu acho Que o papel da Anvisa É um pouco entender Também esse processo Desenvolvimento De uma nova droga Que é um processo Que você não sabe É um processo longo Um processo cheio de etapas Cada etapa tem Uma regulação diferente Cada etapa tem Um monte de coisa Que a startup Precisa aprender E eu acho que Esse é um papel também Da Anvisa Não em simplificar O caminho regulatório Mas a simplificar A forma De explicar Para uma startup O processo regulatório Porque a gente A gente viu aqui Um pouco da regulação Ela é feita Para as grandes empresas As grandes empresas Que tem um departamento Inteiro de regulação Que tem um trilhão De pessoas Que estão ali Analisando aquele negócio Quando você olha Uma startup É uma, duas, três pessoas Que sentam ali E elas têm Uma certa experiência Um certo conhecimento Mas é humanamente impossível Conseguir decifrar Todo o processo Que uma startup Tem que desenvolver Quando está falando De uma nova tecnologia Então acho que tem um papel Da Anvisa Que é esse De a gente conseguir Simplificar O entendimento Do E acho que Tem uma outra questão Também Que é A Anvisa Entender Esse processo De desenvolvimento De uma nova droga E o que ele implica Do ponto de vista De quem está financiando Porque para quem está financiando Essa tranquilidade Do ponto de vista De que há um caminho E há um entendimento De quais as etapas Têm que ser feitas É fundamental Para colocar o seu dinheiro Você vai conversar Ou até recentemente A gente conversou Com o investidor O investidor Era Não queria nem saber De produto Que tinha que passar Para a Anvisa Hoje a gente A gente vê Um número maior Já de investidores Que estão entrando nisso E colocando dinheiro A gente Tem visto casos De fundos de investimento De empresas fazendo investimento Algumas delas estão aqui Na plateia Já apostando Que tem um relacionamento Positivo Com a Anvisa E vão conseguir levar O processo para frente Mas é muito importante Essa percepção É um negócio É um processo longo É um processo que Eles falam Um bilhão de dólares Dois bilhões de dólares Para desenvolver Um novo medicamento E que tem alguém Que está financiando Essa questão E é importante Que sejam respeitadas E fazer esses players Na cadeia também Obrigada Acho que as contribuições Foram excelentes Acredito que o nosso tempo Esteja esgotado Eu vou abrir Para perguntas Alguém gostaria De fazer alguma Contribuição Alguma pergunta Enquanto vocês pensam Eu queria só Parabenizar a iniciativa Que a diretora Meiruz apresentou Hoje aqui para a gente Do edital Para tratar a inovação E colocar esse semédio À disposição Também para a gente Participar desde esse início Sabe? Acompanhar o projeto De desenvolvimento De uma inovação Porque a gente pensa Quando a gente É do registro Que acaba ali Eu pensava isso A gente registrou Está ótimo E aí Não Tem uma etapa De preço Que é essencial Para o medicamento Poder chegar Ao acesso Dos pacientes Então a gente Está à disposição Para participar Dessa iniciativa Olá pessoal Bom dia Meu nome é Isabela Sou servidora Aqui da Anvisa E eu tenho Duas perguntas Que são um pouco Uma provocação Também A primeira É com relação A nossa formação Acadêmica A gente falou um pouco Das startups Do apoio da Anvisa Para as startups No conhecimento Regulatório Mas a nossa Formação acadêmica A gente tem Instrução De ciência Regulatória Na nossa formação A gente Sai da academia Sabendo Alguma coisa De ciência Regulatória Desculpa Eu não me lembro Quem foi Que falou Mas falou De A gente Perde Cabeças Pensantes Para a iniciativa Privada Porque As pessoas Desistem de inovar Quando conhecem As dificuldades Será que se Na nossa formação A gente tivesse Conhecimento De ciência Regulatória E já saísse Da academia Com o entendimento Do que é inovar Do que precisa Para inovar A gente teria Uma postura Diferente E o segundo ponto Foi a fala Que trouxe Que A inovação Tem que se converter Em acesso A gente tem Muito do que A Dani Falou agora Há pouco Do que Que depois Do registro Ainda tem o preço Para chegar no acesso A gente concede Registro A gente concede Preço E o produto Não vira acesso O produto Não é lançado No mercado A gente tem dados De que o tempo Médio A mediana de tempo Para se lançar Um produto No mercado Hoje De um produto Novo É de dois anos Qual está sendo O empecilho Nesse momento Por que A gente tem O registro A gente tem O preço E a gente não tem O lançamento Do produto No mercado Para virar acesso São duas Pequenas provocações Posso fazer um Pegando Tentando Não dar uma resposta Mas Responder a provocação No sentido de Quando você comentou De ciência regulatória Na academia Isso é muito Interessante Porque na academia A gente está muito Focado na parte Da ciência Mas na parte De negócio Ou de transformação Da ciência Em produto Ou serviço Isso escapa Dos currículos Da maioria Das universidades E no caso De uma empresa De biotecnologia Ou terapia A parte Regulatória Compõe O negócio Não compõe A parte da ciência Compõe o negócio Então você precisa entender Quanto tempo De parte Regulatória Você vai ter Quais são os passos Para que o negócio Dê certo lá na frente Então assim Eu diria que não desiste Porque a academia Também não tem de negócio E aí Ou seja Na hora que você Colocar negócio nisso A parte regulatória Inevitavelmente Vai aparecer Porque ela é fundamental Para o processo Para o negócio Dar certo Então eu faria esse gancho Depois eu queria só Fazer um comentário Da segunda parte Que você comentou Dos produtos Não chegarem ao mercado Mas queria dar oportunidade Claro para todos Mais que certo Meu comentário É exatamente isso A gente fez uma pesquisa Entre as universidades Brasileiras E aí não estou falando Só das grandes Universidades brasileiras Mas também das pequenas Universidades brasileiras Muito poucos Têm aula de inovação Ou da parte Business Falando das Das escolas De saúde Então assim A gente tem tido Um esforço grande De levar esse conhecimento Para essas universidades Faculdades Que não tem Matérias De empreendedorismo E inovação Como parte Do seu programa Então Levar esse conhecimento É importantíssimo Faz parte desse processo De a gente conseguir Criar essa massa crítica De gente Que consiga Conversar sobre isso A parte Business E a parte Regulatória São parte Componente Desse ponto E complementando Existem Porque A maioria das Academias Não trazem Essa formação Regulatória Por motivos Porque as pessoas Que recebem Que recebem As startups Podem contribuir Para essa formação Essa maturação Do ecossistema Como se falou Muito aqui De forma mais ampla Ela passa por isso também Da formação Ou da consciência Da regulação Como disse Eu sou Uma pessoa Isolada Dentro de um ecossistema Falando de regulação Não Eu quero saber Está andando partícula Que vai Vetorizada Para o tumor Não Mas se tu fizer isso Como é que vai ser A regulação Então Estou nem preocupado Com isso Na verdade Eles não foram Apresentados A essa dificuldade E eu acho Que quando se fala Se a gente quiser Realmente falar De inovação A gente precisa falar disso É para começar Do empreendedorismo Eu acho Que é consequência Já foi falado aqui É uma cascata Por isso que eu acho Que quando Minha fala foi A gente tem que tratar A inovação Desde o início Então desde o início É desde a formação Acadêmica lá E eu acho Que para a Anvisa Aqui também É uma oportunidade Assim como A gente vê Pelo menos É uma opinião minha Uma maturidade Um crescente De maturidade técnica Ao longo dos anos Desde 99 para cá Eu acho Que do ponto de vista De inovação Ela deve acontecer Também internamente Para fora e para dentro Para a gente alinhar Todo esse ecossistema Que a gente quer Que o Brasil Tu tenha Do ponto de vista De representatividade mundial Posso só complementar? Claro E eu acho que Pegando um gancho Aí também Vamos olhar o exemplo Do INPI O INPI Tem os seus programas De capacitação E tudo mais Tem parceria Com as universidades Com o próprio Flortec Na questão do Prof.NIT Então já é um exemplo Que existe Porque talvez A gente não possa Pensar junto Numa adaptação Vinculada a regulatório Só um comentário Que foi também Falar a respeito De preço A gente até falou Um pouquinho Na nossa Comentário Só um ponto Que é o seguinte Eu não teria Jamais a pretensão De saber Por que não foi lançado Produtos ABC Eu não tenho clareza Sobre isso Mas uma coisa Que a gente pode Deixar muito claro É que preço Final do produto Impacta diretamente Na estratégia De desenvolvimento E de aprovação Diretamente O exemplo mais claro Que eu poderia dar É que lá nos Estados Unidos Os Estados Unidos É notavelmente Um país clássico Que não tende a regular O preço do produto Mas recentemente Aprovou-se uma lei Que é o IRA Que realmente irou Outras Várias pessoas Mas que é o Inflation Reduction Act Que ao ser aprovado Ele fez um reshuffling Uma mudança De prioridade Das estratégias De quais produtos Seriam desenvolvidos Ou não Porque havia Negociação de preço Então Imediatamente Você impacta Em projeções Em retornos Então assim Por isso que a gente falou É um tema Sensível demais Eu não quero De maneira nenhuma Aqui colocar Uma forma simplificada Como se fosse Muito simples Resolver o problema Não é simples Mas o preço É um ponto Fundamental Na estratégia De inovação Dependendo Do quão Flexível isso é Isso pode abrir Portas enormes Como pode fechar Coisas enormes Então Acho que vale a pena Ponderar sobre esse ponto Também E sem Se aprofundar Muito Eu não consigo Não me manifestar Nesse aspecto Do preço Eu tive conhecimento Na última semana Desse dado Que a Isa Compartilhou conosco De muitos medicamentos Que não chegam No mercado E por coincidência Nesse dia Que eu tive Essa informação Eu estava saindo Aqui da Anvisa Tarde Umas oito e meia da noite Tinha uma outra gestora Da GG Med Também saindo No mesmo horário Que eu E aí eu fiquei Olhando assim Para ela Olhando para mim Eu falei Poxa A gente trabalha Tanto Para talvez O medicamento Que a gente Registra Não chegar Às pessoas O que está faltando Por que tantos medicamentos São registrados São precificados E não chegam Então Acredito sim Que o preço Seja um aspecto Primordial Desse fato Desse dado E a gente Está no momento De revisão Regulatória Em que a gente Precisa sim Rever alguns aspectos E aí eu peço Ajuda da indústria Dos que estão aqui Para que levantem Esses dados Quanto por cento Do medicamento Não chega E desses que não chegam 90% é por conta Do preço É 50 Vamos trabalhar Quais são Os empecilhos Dos medicamentos Registrados E precificados Para que eles possam Realmente Ser colocados Para o acesso Da população Seja por meio De incorporação Seja por meio De venda no varejo Mas eu queria pedir A ajuda da indústria No levantamento Dessas informações Para que a gente Possa trabalhar Eu vou passar Tem mais duas perguntas Aqui E o Gustavo Também que quer falar Só rapidamente Só fazer um comentário Acho que a gente também Tem que fazer uma Uma avaliação Do que se perde No caminho todo Que a gente tem Muitos produtos Não vão para frente Pela questão Regulatória Lá no começo Porque o pesquisador Não sabe O regulatório Então ele não Faz o regulatório Direito Aí quando vai cair Para o braço De um investidor Alguém vai colocar dinheiro O cara fala assim Cara, mas você tem que voltar Lá atrás Para fazer o teste novo Porque você não fez O teste direito Então a gente precisa voltar Porque aí o cara Desanima O negócio não vai para frente Então Ele gasta esse dinheiro E aí ele não consegue Mais dinheiro Porque o dinheiro já foi Então É um pouco a gente fazer Esse exercício Na cadeia inteira Bom dia Guilherme Lezer Eu sou consultor De estratégia Para mercado Da Vário Eu queria que vocês Fizessem um paralelo Exatamente sobre Construção de uma estratégia Regulatória Para inovação radical No Brasil Do que vem acontecendo Nas fintechs No mercado financeiro Mercado agrícola E mercado de saúde Porque existe uma diferença Tão grande Entre os dois primeiros Onde a gente é Referência mundial Tem bons exemplos aí E o que vem acontecendo Na saúde Que a gente está buscando Talvez um unicórnio De ser o primeiro De ter uma aprovação Da Anvisa Para fora Eu queria ouvir aí São cinco pessoas Que tem bastante experiência Nisso Qual a visão de vocês Desse gap Tão grande Poxa vida Eu diria que Os stakes Os riscos São mais São mais prejudiciais Então Obviamente Mercado financeiro Está longe De ser um problema Pequeno Mas Você acaba tendo Uma pulverização enorme Das pessoas envolvidas Na agricultura Nós temos Uma competência Já de anos A fio E que Tem sido construída Há bastante tempo E a parte Regulatória Eu entendo Que ela tem Uma penetrância Direta No PIB nacional Digamos assim Então Você consegue Mudar Alguns dígitos Ali Por algumas mudanças E eu entendo Eu entendo Que a parte Saúde A gente ainda Não percebeu Que nós Podemos ter Esse protagonismo E aí Por o risco Ser mais alto Você está lidando Com vidas Com pacientes Então eu entendo Que existe Uma reticência Maior Só que Eu compreendo Que há oportunidades A serem exploradas E talvez Sejam bons alvos Vamos caminhar Nessa mesma linha Temos condição De ser referência Eu tenho um exemplo Lá da Também lá da região Acho que A maioria deve conhecer Na área digital O Porto Digital Que tem Já lançou Algumas startups Na área Inclusive de Health Tech E A dificuldade Eles chamaram a gente Como INCT Para conversar Porque eles não conseguiam Desenvolver a parte De Deep Tech Então Tem todo esse entendimento Do time Primeiro O tempo O tempo é outro Se você vem Com aquele programa De desenvolvimento De inovação E empreendedorismo De uma área De agro Para De health Esquece Não se compara A regulação A gente está falando aqui Desde sempre Mas E o risco Não só o risco sanitário Mas o risco Do investimento Então Esses atores Ou esses fatores Levam A gente Talvez Não acompanhar A mesma Velocidade Mas isso não quer dizer Que não deva ser feito Que a gente não possa Percorrer A gente só não pode Querer usar A mesma A mesma ferramenta Eu acho que Se a gente assumir isso E a gente Estamos aqui Eu acho que faz parte disso A gente construir Talvez ferramentas Para que a gente Consiga um caminho Não vou dizer igual Mas Que se assemere Nessa Nessa velocidade Nessa subida Na inovação Na área de saúde Eu não conheço O mercado financeiro No mercado agrícola Mas chutaria também Que talvez Essa questão Da exportação Faça diferença Que foi muito colocada aqui O mercado agrícola Tem uma exportação Muito grande E talvez Isso também Incentive Que o investidor Corra mais riscos Porque ele tem Um caminho Mais aberto A exportação O Gustavo Estava na fila antes Obrigado Bom Bom dia a todos Boa tarde já Eu sou o Gustavo Trindade Eu sou servidor aqui da Anvisa E estou na área De planejamento estratégico Queria parabenizar Toda a diretoria da Anvisa E todos os participantes Pelo evento Estamos no momento Justamente de Elaborar nosso plano estratégico Então é uma Grata oportunidade De poder estar aqui também Eu quero só contribuir Um pouco Com essa questão Do debate No sentido de fazer Algumas reflexões De que Para a gente ter Uma regulation friendly Para ser uma Questão mais amigável Esse início É fundamental De diálogo De entender os dois lados Entender esses componentes E ter esse pensamento estratégico De fato De onde a gente está querendo chegar Porque a inovação Pela inovação Ela também se perde A gente também pode acabar A gente precisa fazer discussões Assertivas De o que a gente quer Para o país O que a gente quer Ser o primeiro Ser o inovador São grandes desafios Mas é o que está Por trás disso A gente tem um alinhamento De propósito Eu vejo que é fundamental E a gente tem que lembrar muito Que a inovação Ela Em saúde Ela precisa salvar vidas E a gente precisa salvar vidas Pensando na universalidade De um sistema Que a gente tem Então a gente tem Um desafio Singular O referencial Do agro O referencial Do sistema financeiro Acho que são grandes Exemplos Porque Nos colocam nesse patamar Porém a gente vai ter que fazer Algumas Olhar para a singularidade Da saúde Olhar para Aquilo que o Brasil Também é singular Nós temos muito potencial Então Também queria deixar Para reflexão Então Esse componente Onde queremos chegar De fato Com a questão da inovação Em saúde Porque se a gente atirar Para todo lado Gente Também não vai dar certo Porque dentro do ecossistema De inovação Também tem Muitas prioridades Tem muitas frentes Quais são as frentes prioritárias Eu acho que essa é uma discussão Que a gente vai ter que passar por ela Pensando como país Para que a gente tenha sinergia Para que O portfólio de inovação Converse com O desafio de portfólio Das políticas públicas Que Que desafia A questão do acesso Do financiamento Se a inovação É aquilo que tem A nota fiscal Do outro lado Aí já lança Uma provocação também Eu vejo que Eu sou entusiasta Da inovação Tá gente Assim Quem me acompanha Na minha vida profissional Também Já vi isso há um tempo Mas A gente tem que se desafiar Inclusive nesse tema É Acabou o tempo Obrigado Essa questão do Do financiamento Ela é fundamental A gente tem que se desafiar No modelo inclusive De financiamento Modelo de negócio A gente está vendo Qual é a tendência também É Sair do produto Para uma lógica de serviço A gente vê muito isso Em vários outros setores Para o modelo de assinaturas Para o modelo de pagamentos Ou de Quem é o beneficiário Não é quem paga diretamente Então A gente ainda está muito preso Numa caixa também De modelo de financiamento Que é O recebedor paga Por aquele produto Eu estou fazendo uma reflexão Muito É É Aberta mesmo Para que a gente possa Fazer algumas perguntas De paradigma De modelos Do que a gente já adota também Porque Para a gente lidar Com esse cenário De ambientação De startups Ambientação De aproximação Com institutos de tecnologia A gente vai ter que mudar Muita coisa Né E a gente tem que mudar Muita coisa de fato Mas sabendo de fato A direção Que a gente está seguindo O que a gente quer alcançar No final Para que a gente possa trabalhar Conectado Em gerar esse valor Para a sociedade Acho que a inovação Tem que ter esse propósito Né Inovar por inovar Acho que é É redundante Falar isso Todos aqui temos Essa conexão De que há algo maior Por trás da saúde Quando a gente lida Quando se decide Empreender na saúde Você tem algo a mais Do que o empreendimento em si Existe uma responsabilidade a mais E aí para finalizar Para a gente poder pensar Fora da caixa também Nessa questão dos riscos Eu acho que esse é um ponto chave Né Como Não só a Anvisa Avalia o risco do produto E dar o selo de segurança Se a Anvisa for A única detentora Da questão do risco O modelo Tende a ser engessado A discussão é Como a gente lida Com compartilhamento de risco E como nesse país Fazer com que esse gerenciamento De risco Também gere responsabilizações Porque Esse acho que é o grande desafio Porque na hora Que Algo dá errado Né O Brasil tem essa cultura De que a gente não busca aprender Com o erro Para evitar novos erros A gente busca o culpado Pelo erro Então acho que esse modelo De gerenciamento de risco De uma corresponsabilidade de risco A gente também precisa sair um pouco Fora da caixa Por exemplo A gente vê o modelo de seguradoras Que é uma clara transferência De corresponsabilidade de risco Em forma de financiamento Inclusive Então acho que essas questões Tem que vir atreladas no debate Só para também deixar Essas contribuições aqui Obrigado Obrigada Gustavo Eu vou passar para a última pergunta E aí depois a gente comenta Tem tempo para mais duas Norberto É coisa rápida É coisa rápida É coisa rápida Nem uma pergunta Eu sou Lígia Pereira Eu em geral Tenho um chapéu USP Eu estou aqui hoje Com o chapéu de empreendedora Da gente E eu achei muito interessante A pergunta De por que a gente não inova Na área de saúde E aí eu acho que Até Isso é uma dor Na academia também A gente tem A gente precisa melhorar A agilidade É Da E aí Eu sei que a gente martela nisso O tempo inteiro Mas da importação de reagentes Nós somos absolutamente Dependentes Da importação De todos esses reagentes Eu não sei como é que o Marcos Na Puricel Sobrevivia Tendo que esperar O meio de cultura Pequena molécula O fator de crescimento Essas coisas demoram Para burro E quando chegam Eu tenho certeza Que elas chegam Já Batizadas De temperaturas Que foram para cima E para baixo Porque as coisas Não funcionam aqui Como funcionam lá fora Então A gente perde A gente fica com uma Desvantagem competitiva Gigante Com os meus dois chapéus Tanto na ciência básica Quanto na aplicada Então Eu assim Se fosse Focar Numa coisa Para aumentar A nossa competitividade Em inovação Na área de saúde Eu olharia Com muito cuidado Como a gente Resolve Esse nó cego Da importação Não pode demorar Eu entendo Que não chegue No dia seguinte Como nos Estados Unidos Mas se na Amazon Eu compro um negócio E chega no dia seguinte Se demorar Duas semanas Já vai ser Um ganho enorme Para o país Porque hoje em dia Leva dois meses E não há como ser competitivo Sentado Esperando isso Mas se não fosse Mais Por favor Esse Dentro do programa Essa é uma das coisas Que foram comentadas A gente já Inclusive Entrou Com as instituições E a gente também Tive algumas avaliações Para saber Onde é que Principalmente As pessoas estão Dando o programa E aí Eu queria Marcelo Rapidamente Eu sei Mas assim A sua experiência Marcelo Trabalha Ele é Diretor da Pinex É uma coisa Mais logística E de pé Deixa eu botar Então A gente Está notando Marcelo Só que Eu tenho Na ponta E aí Eu vou Procurar Chegar Marcelo Bom Meu nome é Marcelo Sou sócio Diretor da Pinex E é um ponto Importante Que você começou Porque A gente Mapeou Todo esse processo De importação Dentro da Pinex E a gente Percebeu Que de fato Existem prazos Que podem ser melhores Junto à Anvisa Mas que a Anvisa E Receita Federal E os demais órgãos Estão cumprindo O prazo Que está Dentro da lei Na realidade Não Na realidade Assim Há possibilidade De melhora Há possibilidade De melhora Mas a gente Viu que Falta conhecimento Do importador E do exportador De como funciona O processo Dentro do Brasil Então Dentro da nossa empresa A gente dá Todo o suporte Para o pesquisador Para a indústria Para o sponsor Para que ele possa Entender todo o processo E a gente iniciar O processo Da maneira correta Com toda a documentação Aprovação do exportador Aprovação do importador Se for para embarque Se for para embarque Aprovada Enfim Todo o caminho Tem que ser feito Da maneira correta E a gente percebeu Que fazendo todo Esse passo a passo Da maneira correta O prazo De desembaraço Aqui Ele é muito bom De novo Tem a possibilidade De melhora Sem dúvida Você falou da Amazon Eu compro amanhã Eu venho dos Estados Unidos Entrega em dois dias Aqui no Brasil A gente tem Uma possibilidade de melhora Mas se a gente Fazer o processo Correto A gente consegue Se reduzir E o que você comentou Sobre a questão Da temperatura Hoje nós temos Tecnologias Que garantem Que esse processo Do dia que foi coletado Estados Unidos Europa Japão Que chegue no Brasil Se é de 2 a 8 graus 2 a 8 graus Em tempo real A gente consegue Monitorar isso A gente consegue Passar um login Para você E você acompanhar A sua carga Onde está E em qual temperatura Que a sua carga está Então a gente Consegue dar Uma garantia Que o processo Vai ser feito Na temperatura Adequada 2 a 8 15 a 25 E que o prazo De desembaraço Desse processo O prazo da logística A gente consiga Performar da melhor Maneira possível De novo Há um espaço Para melhorar Sem dúvida alguma A gente precisa Caminhar nesse sentido Mas que a gente Consegue fazer o processo Mais eficiente Mais profissional Dando suporte E dando garantia Durante o processo A gente consegue Sim fazer Essa é uma discussão Que nós vamos caminhar Lógico Que temos ainda Ajustes para ser feitos Como o Marcelo mencionou Mas a gente identificou Que é um gargalo E quem sabe No estímulo E com uma demanda maior Eu diria Também a gente consiga Ter pessoas interessadas Porque conversando Com o Márcio Cadê o Márcio Da rede Um tempo Um, dois meses atrás Mais ou menos O Márcio estava comentando Do interesse de empresas De vir para cá E produzirem Esses insumos aqui Só que a demanda Precisamos estimular Essa demanda Também Organizar esse processo Então tem chance Acho que é organizar Esse processo Que as coisas vão acontecer Rapidamente É isso Obrigado Oi professora Tudo bem Meu nome é Marcelo Eu estou como Diretor da quinta diretoria E a área Diretoria responsável Pela PAF Portos, aeroportos e fronteiras Justamente que trata Dessa importação Dos produtos aqui Fiquei bem interessado Em conhecer esse diagnóstico Que foi feito pela Abkif Com a sua empresa também Acho que vai ajudar Muito a gente A melhorar tudo isso Bem, os prazos Da Anvisa Eles estão Sendo respeitados Os prazos Legalmente estabelecidos Mas é claro Que uma vez ou outra Pode ocorrer Uma situação excepcional Não atribuiria a culpa Só a Anvisa E até resgataria Um pouco da fala Do Gustavo De que aqui no Brasil A gente não tenta Aprender com os erros A gente busca Um culpado Para aquela situação Para aquele erro Mas só para ilustrar também E apresentar a situação Para vocês Essa semana Eu estou trabalhando Numa importação pontual Junto com a equipe da Paf De uma empresa Que pretende importar Um produto Que está buscando A importação do produto E já teve esse pedido Indeferido Pela terceira vez consecutiva Então a carga está retida A carga não foi liberada E eu tenho certeza Que isso vai contar Para a empresa Quando ela for Passar essa situação Que ela está vendo Adiante Ela vai dizer assim Olha Faz mais de 15 dias Que eu estou tentando importar E a Anvisa não libere O nosso prazo de liberação É de 48 horas Mas por que Que não está sendo liberado Porque faltou um pouquinho De conhecimento De como preencher Os formulários Faltou um pouco De apoio técnico Daquelas pessoas Que trabalham Com essas ações de courier E aí Pegando Essa situação Que estou trabalhando E o depoimento da senhora Eu acho que a gente Pode trabalhar sim Para melhorar E até talvez Simplificar Ou colocar orientações Melhores De como realizar A importação Para que ela possa Atender as startups E as empresas Que precisam Desenvolver Todas as suas pesquisas E desenvolvimento De produtos Mas a gente está à disposição sim E eu acho que a tarde A gente vai avançar Um pouco mais Nesse ponto Não é Norberto? Vou passar Para a última pergunta Boa tarde Eu não vou atrasar Muito o almoço pessoal Não Meu nome é João Mar Eu sou do Sindicato Das Indústrias Químicas Sou amacelos Cosméticos Minas Gerais Eu queria retomar Um pouquinho O que o Eduardo falou Mas a gente coincidiu Basicamente Querer voltar Um pouco atrás Na questão seguinte O Brasil hoje Está em décimo lugar Em publicação De papers No mundo Em 49º Na inovação Isso para nós Já dá um reflexo Muito grande Da nossa incapacidade De transformar Um paper Em um produto E aí eu vou Entrar na minha fala Eu tenho A contato com Muitas patentes Hoje Que são publicadas Eu faço uma análise De risco Dessas patentes E na grande maioria Delas Caem num problema Muito simples Que aquele O Eduardo levantou Agora o regulatório Porque você Transforma Todo aquele estudo Que foi feito ali Fora dos modelos Da agência regulatória Isso não acontece Só aqui não Acontece nos Estados Unidos Também Já tive uma experiência Com a FDA De reprovar Um produto De uma patente O que não estava Dentro dos protocolos Existentes E eu acho correto Primeiro ponto é isso Então a retomada Da questão regulatória Para o pesquisador É fundamental Nós estamos discutindo Lá na frente As coisas Independente se é inovação Ou não Porque nós temos Muita coisa de paper Bom dentro das universidades Eu tenho muito contato Com a Universidade Federal De Minas Gerais Principalmente com a Faculdade De Farmácia E muitos trabalhos Que estão Excelentes produtos Mas que às vezes Foram feitos testes Fora de um conceito Regulatório Correto Então antes De a gente começar A discutir Toda essa parte Final E antes de levar Para dentro da universidade Um curso Para formar aluno Agora Vai ser muita coisa Para trás E o que pode se virar produto O que nós precisamos Hoje Na minha opinião Para ser bem pragmático Bem reduzido É tentar montar E coincidentemente Essa semana Eu tive uma solicitação Da Embrapi Da faculdade Na universidade E até conversar Com a Meiruz Nós estamos conversando Com a vigilância Estadual Para montarmos Um mini curso Um curso Em partes De registro Para inovação Nós conversamos Isso a semana passada Agora Com o professor Rubem Da Embrapi Que esteve aqui Com o presidente Exatamente Sobre esse tópico Então é ser pragmático É começar Com essas coisas Eu posso dizer Que eu trabalho Muito tempo Dentro da área Regulatória Dentro do sistema E é muito importante Quando a gente leva O conhecimento Para fora Independente Se vai ter a nota fiscal Lá fora Ou não Dessas coisas todas Porque Quando você vai Nos Estados Unidos Uma apresentação Por exemplo De projetos Que as empresas Vão ver um pesquisador Falar em 15 minutos O que ele está pretendendo Realmente Se não tiver O regulatório No meio Não se passa Nenhum projeto É só esse comentário Que eu queria fazer Coincidentemente Que o Eduardo Levantou isso Obrigado Obrigada Considerando o nosso tempo Eu vou Eu vou passar a palavra Para os panelistas Fazer uma breve consideração E se possível Comentar sobre a fala Do Gustavo E a fala do João Marcos Agora Acho que a fala Da Lígia Já está endereçada Tem um vídeo Bastante interessante Que o FDA desenvolveu Orientando passo a passo Para a importação Então eu vou compartilhar Com vocês De repente Pode ajudar os importadores Como uma estratégia De aprendizagem mesmo Do processo de importação Paula Eu só queria mesmo Agradecer a oportunidade De estar aqui hoje E me atualizar Vamos dizer assim Do que está acontecendo Aqui dentro E mais uma vez Reforço Condem conosco Dos ambientes de inovação A gente costuma dizer Lá na nossa rede Que nós somos parceiros Nenhum ambiente É concorrente de ninguém Os nossos concorrentes São internacionais Conforme o colega Mostrou aí Na palestra Anteriormente Então a gente está À disposição A gente tem Uma rede De ambientes Vinculados À universidade Talvez se For para frente Visto várias sugestões Aqui Essa questão De a gente Bolar um teste Um curso Minicurso Regulatório Não tenho Dificuldade Nenhuma Em dizer Que as universidades Vão topar Porque isso também É um problema Que elas enfrentam E também estão sendo Cobradas em relação A essa questão De transformar A ciência básica Em ciência aplicada Então acho que só vem A beneficiar a sociedade Muito obrigada Também agradecer O convite Que está aqui E por estar falando Nessa casa Responder um pouco O Gustavo Gustavo assim Na minha opinião Acho que a gente tem Que trabalhar Em duas frentes Uma é pulverizar O máximo de conhecimento Possível para todo mundo Quanto mais conhecimento A gente tiver Mas a gente vai ter A oportunidade De alavancar Tecnologia Patentes Produtos E etc E por outro lado A gente tem que ter A capacidade De dar o apoio Devido para quem Está desenvolvendo E está lá na frente Já e precisa Desse apoio Para conseguir chegar No mercado A gente Tem aí Um conjunto De startups Que a gente chama De deep techs Altamente Inovadoras Que precisam Agora De um apoio Especial E se a gente Conseguir construir Esses champions A gente Puxa a cadeia inteira Então Eu acho que É os dois lados É trabalhar No geral Mas também A gente saber Escolher Quem a gente Pode dar um apoio Maior Para que a gente Consiga Ter esses casos De sucesso E aí a gente Conseguir alavancar O setor Agradecer também A oportunidade De falar De estar aqui Nesse painel E essa discussão Ficar aberta Endereçando também Um pouco O comentário Que foi feito Eu entendo que De fato Existem oportunidades De maturação E de desenvolvimento De novos modelos De negócio Entendo que A parte regulatória É independente disso Então a parte regulatória Ela caminha Ela aprova Ou não O produto Como O detentor Do produto Vai comercializar Ele vale a pena Explorar Muitas possibilidades Mas aí Precisaria ser Investigado Internamente Ele precisa Ter essa liberdade De entender Se ele vai fazer De forma A B ou C Para conseguir Ser incentivado Independente Do incentivo dele Às vezes é uma organização No governo Não e tal Às vezes é uma outra coisa Mas não tem problema Mas ficaria a parte Da minha sugestão Ou meu pensamento Ficaria a parte Da parte regulatória A parte regulatória Aprovaria ou não O produto Mas é uma provocação Muito importante Para que o acesso Aconteça Isso ser feito Então deixo aqui Minha contribuição E agradeço A oportunidade Queria agradecer De novo O convite Da BKIF Da Anvisa Para estar aqui Conversando Nesse tema Tão Empolgante Conforme as perguntas Surgiram E que não acaba nunca Eu acho que queria Deixar um pensamento Aqui Para Essa construção Como tema Ela não vai resolver Pontualmente Por mais especificidades Que a gente conversou aqui Mas como já falei Só o fato De a gente estar Refletindo E tentando construir Algumas opções Ou ferramentas Para isso Veja Saiu aqui Questão de patente Questão de tempo De importação Prioridade De produtos E por aí vai Então É uma miscelânea De assuntos Que a gente quer resolver Tudo no seminário Essa culpa é do Norberto Mas Eu queria deixar aqui Essa reflexão Que a ideia maior É a gente Talvez Dos diferentes atores Colaborar É importante A gente frisar Que A oportunidade Eu acho que o Eduardo Colocou aqui O time Cria até uma ansiedade Que somos atores disso Porque As políticas públicas Estão sendo colocadas Ou já foram colocadas E a gente precisa Fazer a estrada Porque talvez Lá no futuro A gente Fique pensando Por que a gente Não conseguiu fazer Como já A gente pensa Como é que a gente Não conseguiu fazer Há 20 anos atrás Então Que A gente não tenha Essa dor Talvez Tenha outras Que surjam Mas não essa Só para Pontuar isso No No PAC Anunciado Recente Tem o complexo Econômico Do Estado da Saúde Com uma grande novidade A inovação Então Isso faz toda a diferença Do que a gente está Conversando aqui Eu acho que Cada um Com a sua Demanda específica Eu acho que a gente Pode Avançar E Bom E no final Me dispor Para estar Participando de debates E de Ações específicas Que a gente possa Contribuir nesse sentido Agradecer mais uma vez Aí Os organizadores E Desejar Uma tarde Também Muito boa De discussões Como a gente teve Essa manhã Muito obrigada A todos Agradeço novamente Aos panelistas Pelas contribuições Pelo tempo E a Bikif E a segunda diretoria Pela organização Obrigada E agora Convidamos Todos os participantes Para o almoço Que está servido No lobby Próximo A entrada Do auditório Sugerimos Que todos Almocem Por aqui Mesmo Para que As 13h45 Estejam De volta No auditório Para as palestras Da tarde Um bom Almoço A todos O almoço O almoço O almoço